seu registro biométrico no terminal. Nós suspendemos essa reunião por alguns minutos, aguardando aqui a chegada da deputada Ana Paula, que é a presidenta dessa comissão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto importante de impacto à vida de muitas mulheres. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater políticas públicas para as mulheres com fibromialgia, tendo em vista o levantamento realizado pela Organização Mundial da Saúde, em que foi constatado que mais de 4% da população mundial sofre da doença, sendo que, desse número, 90% são mulheres e o alcance da lei, e discutirmos também o alcance da lei 24.508 de 2023, de autoria do deputado professor Clayton. Vamos fazer aqui a composição na mesa. Queria dizer que nós temos aqui convidados que participarão conosco presencialmente e virtualmente. Então, convido para tomar assento aqui conosco Renata Cardoso Ferreira Vaz, ela que é coordenadora de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras, representando aqui o secretário de Saúde, secretário de Estado, Fábio Bachelet. Convidamos também, vai participar conosco virtualmente, doutor Nivaldo Vani Filho, ele é do Instituto Vani, odontologia, doutor... doutor orafacial e DTM. Depois ele vai explicar para a gente essas siglas. Seja bem-vindo, Nivaldo, está conosco aqui virtualmente. Convidamos também Renata Cordeiro Santos Cobra, psicanalista e administradora do Grupo de Apoio para Fibromiálgicos, dor não é frescura. Muito bem. Convidamos Rejane Cristina de Lima Moreira Pires, jornalista. Convidamos também ainda Carlos Marcelo de Bastos, presidente da Associação Brasileira do Estudo da Dor, que nos acompanha também de forma remota. Doutor Carlos. Bom, gente, eu vou quebrar um pouquinho aqui nosso protocolo, equipe aqui, não fique brava comigo, mas vamos ocupar aqui as nossas cadeiras, o pessoal que está na lateral. Não dá para caber todo mundo, mas acho que podia organizar algumas pessoas que pudessem estar aqui conosco, vocês que acompanham, estão com as camisetas aí desse movimento importante. Bom demais. Não dá para caber todo mundo, viu, gente? Mas... Quem puder, como. Se acomodem aqui com a gente. Pode passar a Nisse. Professor Keita, só para a gente ter... O povo aqui mais perto da gente. A gente fica tão feliz de poder receber tantas pessoas aqui num assunto importante. Doutor Jean, bom dia. A Joia, seja bem-vindo aqui conosco também. E aí, gente. Gente, não deu para todo mundo, mas bom que vocês estejam aqui conosco. Grupo Nacional de Apoio à Doe e Fibromagia. Muitas pessoas aqui com o cordão de girassol. Importante falarmos sobre. Só para a gente contextualizar e passarmos a palavra para o nosso deputado, doutor Jean Freire, que está aqui conosco. Para as pessoas que estão nos acompanhando, antes de ouvirmos aqui o proponente dessa audiência, que é o professor Clayton, e também os especialistas, eu queria só ressaltar que a fibromialgia é uma síndrome de sensibilização central da dor que causa redução do limiar e aumento da percepção da dor, cursando com múltiplos pontos dolorosos por todo o corpo. Associado ao quadro de dor, a paciente, o paciente pode apresentar manifestações de fadiga, alteração de sono, depressão, ansiedade e alterações intestinais. Foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa de Minas a Lei nº 24.508, de 2023, que reconhece os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do Estado. Essa é uma autoria do... Esse projeto foi... Essa lei surgiu de um projeto de lei de autoria do deputado do professor Cleito. Eu queria pedir para ele uma salva de palmas. Essa era uma demanda antiga, professor, aqui do Estado. Eu acompanhei algumas reuniões, acompanhei alguns grupos. Está aqui a Anice, que nos demandou para que pudéssemos também buscar acelerar a discussão desse projeto aqui na casa. Esse projeto passou por uma relatoria também que nós acompanhamos. Então, eu queria dar parabéns e dizer que nós tratamos aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher porque o maior percentual de pessoas comprometidas com a questão dessa doença são mulheres. Como já foi dito aqui, a Organização Mundial da Saúde nos mostra que 90% das pessoas são mulheres. Então, é muito importante para nós que tenha aqui como centralidade de cuidarmos das políticas para as mulheres, a política de saúde está nesse eixo e a saúde da mulher precisa ser também tratada por aqui. Então, eu queria dar os parabéns ao professor Cleito por essa iniciativa. Passar a palavra para o doutor Jean. É também deputado aqui da casa, atuante aqui conosco também na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Dizer que, além de ser médico, além de ter esse comprometimento com a nossa pauta, ele irá também presidir uma outra comissão daqui a alguns minutinhos. Então, ele vai fazer uma fala, vai se ausentar um pouquinho, se der tempo, ele volta para as conclusões finais. Obrigado, deputada Ana Paula. Gratidão por esse momento. Eu acabo de ficar sabendo dessa audiência porque estou indo presidir uma outra ali. Eu falei, eu não posso deixar de passar ali para cumprimentá-los. Deputada Ana Paula, deputado professor Cleito, gratidão, meu amigo, sempre eu falo de conhecer, e você trazer pautas tão importantes. É importante... O Cleito, ele... A gente poderia dizer que não atua na área de saúde, mas tem muita gente que não é médico, que não é enfermeiro, e atua na área de saúde. É um cristão maravilhoso que traz a situação do cuidar. O cuidar tem a ver com todos nós. Mas por que eu fiz questão de passar aqui para cumprimentá-los? Porque daqui a nove minutos, eu tenho que chegar lá, se não cai aqui ao lado, a audiência vai cair se passar um minuto a mais. Mas por que eu fiz questão de passar aqui? Eu estou indo ali agora, provavelmente, presidir uma audiência muito importante também e que tem, de certa maneira, uma relação. Nós vamos tratar ali agora sobre o paciente com o Paxon. Então, eu gostaria que, quando também vocês pudessem, gente, o professor Cleito fosse lá, a deputada Ana Paula fosse lá, porque é importante trazer essas pautas para cá. Eu sempre digo, eu trabalhei em hospital público a minha vida inteira. E sempre faço questão de falar, não, para enaltecer, se bem que trabalhar no hospital público sempre é bom, sempre acho que é enaltecer mesmo. Eu fui porteiro do hospital aos 14 anos, atendente de enfermagem aos 16, e depois cirurgião do hospital, e no interior a gente acaba atendendo de tudo. E essa patologia, quantas pessoas, e principalmente as mulheres, as mulheres procuram o hospital, gente, muito mais do que os homens. E muitas vezes, não porque elas adoecem mais, muitas vezes para levar o esposo. E quando você chega e pergunta o que você tem, o esposo senta com a doença, você pergunta, para ser atendido, você pergunta a ele, o que você tem? Ele vira para a mulher, diz aí, mulher. A mulher vai, diz tudo o que tem. E quando a gente escuta o paciente, essa é o que a gente chama de fazer a anamnese, que é toda a história do paciente, esse é o melhor exame. Esse é melhor do que biópsis, do que tomografia, do que ressonância, do que exame de sangue, é escutar, é ouvir a história. Então, deputada Ana Paula e professor Cleito, quantos pacientes não chegam ao hospital onde a primeira queixa é dor. Às vezes, chega com a queixa de dor. Muitos pacientes, e que a dor pode ser derivada de várias patologias. Se ele, na recepção, que eu já fui, se ele não tem um olhar carinhoso, o atendimento já começa mal. Se ali, na hora de classificação, de manchester, ele não tem um olhar carinhoso, já continua mal. E se chega e o médico olha que é uma dor, e ele procura e não vê nada naquele paciente, ele vira e fala, mas não tem nada. Vamos andar para o PSF, não tem nada. E que talvez era uma patologia que deveria sim passar pelo PSF, mas é só quem sente e sabe a dor. Por mais que nós médicos, nós deputados, procuramos ter acessibilidade com as causas, é só quem sente e sabe a dor. Então, eu aprendi muito a dizer isso. Nunca diga a um paciente, a um familiar que vai a um hospital que ele não tem nada. No mínimo, ele foi ali para ser ouvido, para ser escutado. Então, quantas dores a gente vê que são invisíveis. E da fibromialgia, é uma que você olha e... Cadê? O que está? Cadê o machucado? Cadê a queda? Cadê a fratura? Cadê? E o paciente diz, eu estou sentindo dor. Eu estou sentindo dor. Então, eu quero aqui aproveitar, chamar, eu não sei se tem algum colega médico aqui. Remoto. Remoto. Mas, com certeza, vai participar aqui e, com certeza, tem essa sensibilidade para isso. Mas, a cada profissional de saúde, quando alguém dizer que tem dor, escute-o. Que não seja a fibromialgia, que não seja outras, são tantas patologias que dão dor, mas é uma das piores coisas do mundo, é a dor. Então, que a gente possa tratar a dor de todas as origens. Parabéns, professor Cleide, parabéns, deputada Ana Paula, a todos vocês aqui presentes. E eu vou estar na audiência ao lado. Um grande abraço. Muito obrigada, doutor Jean. E acrescentar, doutor Jean, que, além de todas essas repercussões de saúde, a questão da fibromialgia tem um impacto também social, porque os relatos das famílias e das pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conversar dizem, inclusive, de uma enorme dificuldade de se manterem no mercado de trabalho, por falta de conhecimento da sociedade, falta de sensibilidade de muitos empregadores. Então, isso gera também uma série de outras repercussões na vida dessa população. Aproveitar aqui, saudar e registrar a presença do meu amigo, vereador de Montes Claros, Rodrigo Cadeirante. Seja muito bem-vindo, vereador Rodrigo, obrigado pela presença. Que bom estar com você aqui conosco, nessa audiência também, extremamente importante. Passa a palavra agora ao deputado professor Clayton, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Bom dia, deputada Ana Paula, saudá-la aqui e ao mesmo tempo agradecê-la por essa sensibilidade de pautar essa importante audiência na comissão a qual vossa excelência preside, que é essa comissão de defesa dos direitos da mulher. queria até esclarecer, nós temos algumas outras comissões temáticas nessa casa que poderiam receber também essa audiência, como a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, a comissão de saúde, mas nós quisemos trazer esse tema para cá exatamente por conta da estatística que foi lida pela deputada Ana Paula de que se trata de uma doença que atinge de cada dez seres humanos nove mulheres. Mas isso não impede, como alguém comentou lá no meu Instagram, um senhor, eu sou homem e eu tenho também fibromialgia. queria até dizer aqui, Ejane, até brincava com o pessoal aqui, os homens que estão aqui nessa audiência, como eu, eu vou recorrer a Pepeu Gomes, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Então, ao trazermos essa temática para cá, pelo reconhecimento de que é uma doença onde nós, o gênero masculino, não somos assim tão atingidos em relação às mulheres. Então, muito obrigado, deputada Ana Paula, por essa sensibilidade, minha amiga, deputada Ana Paula, agradecer ao deputado doutor Gina Freire, também cumprimentar aqui e agradecer a presença da Renata Cardoso, que tem um papel fundamental nessa temática e também naquilo que vai ser discutido aqui em termos de legislação, porque nós temos algumas outras leis que garantem os direitos e eu vou tratar sobre elas aqui em determinado momento e aí a Secretaria de Estado de Saúde ela pode nos ajudar muito, sobretudo acerca de campanhas que devem ser empreendidas, lideradas pela Secretaria de Estado de Saúde da conscientização dessa doença. que quando eu falo de conscientização, deputada Ana Paula, eu fiquei assustado quando nós fizemos a proposta dessa lei, o quanto as pessoas desconhecem o tema e até mesmo entre os médicos. Eu comentei com a Renata, com a Regiane, com algumas pessoas que eu recebi, pasme, doutor Carlos e também doutor Nivaldo, recebi o pedido de um médico que queria vir aqui para essa audiência para falar que fibromialgia é um mito. Um médico. E eu não permiti que ele viesse. Aqui nós não vamos tratar e nós não vamos conversar com negacionista. Quem nega algo que a ciência já estabeleceu como uma doença, inclusive uma doença que ela tem a imposição de limites por conta da dor que vocês sofrem. Cumprimentar aqui também, eu falo que às vezes a política ela traz alguns dessabores, mas a política também nos traz muitos presentes e muitas pessoas que são luz na vida de muitas e na nossa vida. Cumprimentar aqui a doutora Renata Ferreira Lelis que faz um trabalho brilhante de conscientização nas suas redes sociais à frente inclusive de um grupo de milhares de pessoas por todo o Brasil que... Desculpa, a Renata... Renata Cobra, porque é muita Renata aqui. Inclusive, eu queria solicitar nesse momento, pessoal, a doutora Renata Cobra está aqui do meu lado e está vivendo nesse exato momento um drama familiar. O pai dela está sendo operado de urgência lá nos Estados Unidos. como é que ele chama? Seu Luiz, que a gente, na nossa fé, na fé de cada um, que a gente possa colocar, seu Luiz, nessa audiência, nas nossas orações, mandar todas as vibrações possíveis, positivas, para que, nesse momento, possa o seu Luiz ter sucesso nessa cirurgia, que Deus possa cuidar das mãos dos médicos e daqueles que os auxiliam nesse momento lá nos Estados Unidos, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Cumprimentar aqui também a Regiane, que eu tive a honra de conhecer, que me deu uma aula um dia, nós estivemos no gabinete, sobre alguém que tem essa doença, que está numa profissão, que é a profissão de jornalista, que o tempo todo precisa da sua memória, que o tempo todo precisa também de estar lidando ali com o conhecimento, lidando com dados estatísticos e quantas vezes a cometida pela dor da fibromialgia, ela teve a sua profissão, o seu trabalho comprometido, como foi dito aqui pela deputada. Em nome de todos que eu cumprimentei aqui da mesa, daqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa nos quatro cantos do Estado, das pessoas que se manifestaram nas redes da doutora Renata, nos grupos de fibromialgia espalhados pelo Estado, como é bom, deputada Ana Paula, a gente perceber que as pessoas estão se unindo por essa causa. a minha cidade, por exemplo, Varginha, eu sei da existência hoje de quatro grupos de WhatsApp com no mínimo 180 pessoas, onde ali elas estão se ajudando, inclusive a gente precisa ajudar muito, sobretudo no que diz respeito ao conhecimento daquilo que é direito de vocês. E é por isso que eu vou me ater, principalmente aqui nesse momento, a esses cumprimentos, porque eu sugeri à deputada Ana Paula que nós ouvíssemos primeiramente os especialistas na área médica que estão aqui, depois ouvirmos as convidadas, porque eu vou tratar, pessoal, especificamente de legislação, para vocês saberem quais são os direitos de vocês, uma vez aprovada essa lei de minha autoria, e o que está por aí também em termos de legislação. Depois eu vou apresentar aqui um projeto de lei que já foi protocolado nessa casa, que é um projeto de lei onde nós vamos precisar muito da Secretaria de Estado de Saúde, inclusive para nos ajudar na tramitação aqui rápida, para criarmos no Estado um cadastro das pessoas com fibromialgia, para que os 853 municípios, nobre vereador, lá em Montes Claros, tenham até um censo, um censo estadual de quantas pessoas têm essa doença. Temos um projeto de lei da deputada Nayara Rocha que fala de uma carteirinha de pessoas que têm fibromialgia. Então, vou apresentar isso tudo aqui para vocês posteriormente, porque é uma parte mais técnica, mas ao mesmo tempo importante, até para que vocês, que são formadores e formadoras de opinião, tenham acesso a essa legislação que é robusta, para que, naquilo que diz respeito, a pessoa com deficiência e o que determina a legislação federal e estadual, vocês possam recorrer, porque nós não estamos aqui falando de favor nenhum. O Estado, a Assembleia Legislativa, não está prestando nenhum favor. É direito. E direito não se negocia. Direito a gente corre atrás. Cobra quem tem que cobrar. Exige o que tem que exigir. Mas existem algumas questões específicas que depois a gente vai tratar aqui com muito cuidado, com muito carinho, mas dizer que podem contar com esse deputado, com a deputada Ana Paula, que é uma grande parceira e uma deputada atuante na defesa dos direitos de vocês, mulheres, mas na defesa, sobretudo, do ser humano aqui nessa casa, que é o que nos une nessas causas, que são causas onde nós entendemos que são causas inegociáveis. Então, eu fico só nessa parte do cumprimento, nesse primeiro momento, deputada Ana Paula, para que depois a gente trate especificamente da legislação e faça com que o objetivo dessa audiência pública seja atingido, que é exatamente esclarecer as muitas dúvidas que estão postas por aí, que a gente recebe diariamente nas nossas redes sociais, acima de tudo, e também tenho certeza que a doutora Renata, a Regiane e outros, e vocês também recebem essas dúvidas das pessoas que hoje carregam essa doença que causa tanta dor, mas no meio de tanta dor, quero dizer para vocês, tenhamos esperança. Essa casa, essa comissão, esses deputados, ouviram vocês. E no meio da dor, é isso que a gente quer construir aqui, a esperança para essa dor que cada uma carrega. Obrigado, deputada. Obrigada, professor Clayton. Dizer, deputado, que caminhada não é fácil, mas nós chegamos até aqui e estamos trabalhando com uma perspectiva de um futuro melhor, de mudanças, de alteração, e essa é a nossa obrigação, é a nossa tarefa enquanto legisladores, enquanto legisladoras, diante de uma situação, o que é que a gente propõe em termos de políticas públicas para melhorar a vida da nossa população. Antes de passar a palavra ao doutor Carlos para iniciar aqui as nossas explanações, eu queria convidar a tomar assento aqui conosco à mesa, peço licença ao autor aqui do requerimento, mas convidar o Rodrigo Maio de Oliveira, ele que é vereador, conhecido como Rodrigo Cadeirante, do município também de Montes Claros, está tomando acesso aqui conosco. O Rodrigo também tem uma história muito importante para compartilhar conosco, então ele ocupa aqui conosco o espaço e juntamente eu cumprimento a Lu Veríssimo, que é a esposa dele, companheira de muitas lutas, vocês vão conhecer um pouquinho dessa história muito relevante para todos nós. Cumprimentar também Slane da Silva Pedro, vereadora da Câmara de Janaúba. Cadê a vereadora? Seja bem-vinda, vereadora. Toma uma sinta aqui conosco também. Vereadora Slane da Silva Pedro, Toma uma sinta aqui conosco também à mesa. Bom, então vamos agora passar a palavra ao doutor Carlos Marcelo de Barros, presidente da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Nos acompanha de forma virtual. Seja bem-vindo, doutor Carlos. Bom dia, bom dia a todos os novos deputados. Parabéns, deputado professor Creito, pela iniciativa. Nós precisamos de iniciativas como essa dentro do Brasil. Primeiro a apresentar, meu nome é Carlos Marcelo de Barros, eu sou médico especialista em dor. Não atuo em outra área, muita gente nem sabe que existe médico que atua só com medicina da dor. Minha formação anterior era de anestesiologia, mas hoje eu atuo só com medicina da dor. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira para Estudos da Dor. A Sociedade Brasileira para Estudos da Dor foi a maior sociedade científica sobre medicina da dor da América Latina. Então, o Brasil, ele é hoje um expoente em medicina da dor no mundo. Tenho muito orgulho de ser mineiro também. O nosso serviço é aqui na cidade de Alfenas, no interior de Minas Gerais. E muito orgulho também de carregar como um dos maiores e mais proeminentes serviços de dor do Brasil, aqui na cidade de Alfenas, no interior de Minas Gerais, um dos maiores centros de ensino, pesquisa e assistência à medicina da dor. O que o novo deputado falou, por mais pura verdade, eu lembro quando a gente começou o projeto aqui na cidade de Alfenas, a gente tinha informação do número de pacientes. Eu escutei do secretário de saúde na época, que era um colega da área de saúde, que não existia paciente para ter um centro de dor. Do não existia paciente para hoje, nós já atendemos mais de 30 mil pacientes, atendemos 400 pacientes por mês de dor. E muitos desses pacientes são fibromiálgicos, evidentemente. A fibromialgia, ela paga a conta de décadas e décadas de ensino ineficiente nas escolas médicas e nas escolas da área de saúde. Menos de 5% das faculdades de medicina não ensinam dor crônica na sua grade. Das poucas faculdades que ensinam, uma é a Universidade Federal de Alfenas, que a gente incluiu isso na graduação. Se você não ensina o profissional, você não consegue tratar, você não consegue diagnosticar de maneira correta. Então, inclusive, nós conseguimos, depois de 10 anos de luta, um deputado federal que colocasse um projeto de lei que obriga as universidades a colocar na sua grade o ensino da dor crônica. A fibromialgia é uma doença debilitante, crônica, que ainda nós não entendemos bem dentro da medicina a fisiopatologia. Incurável, você tem tratamento, mas você não consegue curar o paciente. São tratamentos extremamente difíceis e complexos, porque além do diagnóstico correto, você precisa da adesão do paciente. Muitas vezes isso não é fácil, porque requer profundas mudanças na vida do paciente e às vezes que são mudanças não só, não adianta você falar o paciente ele não quer fazer exercício, às vezes ele não consegue, ele tem que trabalhar em dois turnos, ele tem que trabalhar em dois empregos, a fase inicial é muito difícil e justamente por esse déficit educacional foi se criando estigmas em cima da doença. O colega que falou que queria ir falar que fibromialgia não existe, acho que ele está extremamente equivocado e talvez, talvez sim, a fibromialgia como a gente conhece, ela não existe, mas não porque a dor do paciente não existe, é porque pode ser mais de uma doença e a gente impacta em outras questões extremamente sérias, porque você tem um déficit da via inibitória descendente, esse déficit pode ser relacionado a neurotransmissores e esses pacientes eles respondem às vezes a tratamentos com antidepressivos mesmo que parcialmente, mas você tem pacientes que não respondem, você tem hoje professor Creito, inclusive outra pauta que é importante, o acesso aos medicamentos a base de canabinoides, alguns pacientes fibromiálgicos com diagnóstico de fibromialgia, às vezes eles não têm esse déficit na via inibitória, é outra doença que é um déficit no sistema endocannabinoide, a luta que é o paciente conseguir o tratamento com medicamentos a base de canabinoides no Brasil, que alguns pacientes, não todos, prescreve, a gente tem muitos pacientes e só consegue por via judicial e é um absurdo hoje, né, você tem que somente conseguir o tratamento e na cidade de Alfenes a gente consegue fornecer para alguns pacientes. Então é uma doença tão complexa que talvez ela não seja só uma doença, talvez você tenha vários mecanismos diferentes de doença relacionados a síndrome fibromiálgica, ou seja, síndrome de dor crônica generalizada que vem acompanhada de depressão, vem acompanhada de insônia, fadiga, vem acompanhada às vezes de alterações de comportamento, de dificuldade de trabalho, dificuldade de relacionamento. E outro desafio que aí talvez seja o maior de todos que a gente não resolve isso em uma década é o desafio educacional. Hoje, estatisticamente, a gente está terminando inclusive um estudo sobre isso, nós somos capazes de afirmar que a grande maioria dos pacientes que tem diagnóstico hoje de fibromialgia quando na verdade eles têm outras doenças que as síndromes relacionadas e próximas como dor crônica generalizada, elas cursam com mais de 40 doenças diferentes que não são diagnosticadas. Então, a banalização do diagnóstico está privando dezenas de milhares de pacientes a receberem o tratamento adequado, por exemplo, para lúpus, para atrite reumatoide, para espondilite, anquilosante, para às vezes dores relacionadas ao uso de algum medicamento, para síndrome metabólica, processo inflamatório crônico, que são patologias que cursam correntemente a dor crônica generalizada, sintomas parecidos com pacientes fibromialgia e esses pacientes não recebem o tratamento de maneira adequada. Então, todas as iniciativas como essa hoje que levantam a discussão para uma síndrome de dor crônica, levantam a discussão também para todos os pacientes com dor crônica. A dor crônica atinge 70% da população. Para se ter uma ideia, no mundo hoje se gasta mais com tratamento de dor crônica do que se gasta com AIDS, câncer e doenças cardiovasculares somados. Nós falamos de despesas em torno de 3 a 4 trilhões de dólares a nível do mundo hoje e é uma pergunta que eu recebo sempre e eu não sei como respondê-la. Por que isso nunca teve dentro das faculdades? por que isso não foi ensinado? Por que isso não é uma... 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 dois minutos. Por que isso não é uma disciplina importante dentro das faculdades? Então, por ser um médico presidente de uma sociedade, que é a maior sociedade da América Latina, por ser um médico que atua exclusivamente de dor semineiro aqui da cidade de Alfenas, né? O nosso centro de... Inclusive, estendo aqui o convite aos deputados da Assembleia Legislativa a conhecer o nosso serviço e ver que é um serviço que atende 70% o SUS. Então, talvez Alfenas hoje seja das poucas cidades do Brasil que a gente consegue dar assistência aos pacientes com dor crônica pelo SUS. Então, isso prova que isso é possível, né? Aqui não tem nada de diferente de outras cidades de outro país além da vontade de fazer. Então, parabéns à Assembleia Legislativa porque todas as ações que levam à discussão para os pacientes com dor crônica elas ajudam a gente a mitigar o sofrimento aí de centenas de milhares de mineiros que sofrem com dor crônica e não têm sua dor tratada. Agora, o desafio do acesso do diagnóstico do tratamento da fibromialgia ele é enorme, enorme, ele precisa ser corrigido imediatamente, mas o principal fato além do acesso ao tratamento e educação dentro das escolas médicas de fisioterapia, enfermagem, psicologia, para as pessoas principalmente entenderem e diagnosticarem de maneira correta e tratar corretamente os pacientes. Agradeço aí a oportunidade de poder representar a Sociedade Brasileira Estudadora aqui. Muito obrigada, doutor Carlos Marcelo de Barros, presidente da Associação Brasileira do Estudo da Dor. Doutor Carlos, informações importantíssimas que o senhor traz aí da questão, inclusive também essa audiência se prestando aqui a um papel importante de trazer informações sobre esse recorte da medicina, do estudo da dor, da medicina da dor. Eu tive a oportunidade de conhecer esse setor da medicina no ano passado, acompanhando meu pai numa situação de tratamento de câncer, cujo ele tinha muitas repercussões de dores, e nós ficamos conhecendo então as clínicas das dores, os médicos especialistas em dores, e foi uma descoberta, realmente eu não tinha esse conhecimento, mas posso afirmar, como usuária, como alguém que acompanhou uma pessoa que também teve muitos impactos com dor, o quanto é importante esta especificidade da medicina. Então, eu queria parabenizá-lo pelo trabalho, estou aqui com o deputado professor Cleito cochichando aqui no meu ouvido, que Alfenas faz parte da região metropolitana de Varginha, então ele está aqui. Coloca lá o Carlos na tela, gente. Ele está falando aqui que fico muito feliz de ter aqui alguém que participa dessa região metropolitana aqui falando, mas vou aproveitar aqui também, Carlos, trouxe a informação de que lá em Alfenas tem esse atendimento, especializado de dor atendido pelo SUS. De fato, acho que deva ser uma das poucas regiões do Estado que tem esse atendimento e aproveitar para fazer um destaque aqui também, render aqui os meus parabéns à Universidade Federal de Alfenas, que está completando esse ano, gente, 110 anos de história. Dia 3 de abril foi a data da fundação, então estamos na semana de comemoração e aproveitar para mandar um abraço aqui para o meu amigo, reitor também da Universidade Federal de Alfenas, Sandro, que é um grande companheiro, esteve aqui conosco no gabinete recentemente e tem lutado para poder fortalecer a política de educação também no município. Então, obrigada, doutor Carlos. E aproveitar aqui para dizer, doutor, que a gente tem discutido aqui na casa também a questão da medicação, a base de canabidiol, como que a gente organiza isso aqui no Estado para atender não só as pessoas com fibromialgia, mas também outras necessidades, como as pessoas com autismo, inclusive estamos no mês da conscientização também do autismo, pessoas com outras tantas deficiências que precisam dessa medicação. O Estado de Minas Gerais, na comparação a outros estados brasileiros, está atrasado também na perspectiva de um atendimento específico a essa população. Depois, se a Renata também quiser falar um pouquinho sobre, nós temos vários projetos de leis aqui que versam sobre isso, teremos um espaço específico para tratar sobre essa política estadual de fornecimento gratuito desse medicamento para a nossa população, e assim que estiver marcado, eu farei um convite para que o senhor também possa participar conosco. A nossa equipe técnica aqui queria solicitar alguns requerimentos, que ao final a gente pode assinar aqui conjuntamente, requerimento para que o Estado de Minas possa fazer a campanha de conscientização sobre a fibromialgia, falar sobre vários cantos, através de vários canais de comunicação, e pedir para estudar aqui a possibilidade de a gente fazer um requerimento também para que as escolas de medicina possam também tratarem sobre esse assunto com seus alunos, se não der para fazer ainda uma disciplina específica, que seja pelo menos um momento ali de formação específico para os estudantes de medicina e também de enfermagem, para que eles possam se apropriar também dessa dinâmica. Vamos ouvir agora o Dr. Nivaldo Vani Filho do Instituto Vani. O Dr. Nivaldo também nos acompanha virtualmente. Olá, estão me ouvindo? Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente nessa sessão e poder estar contribuindo de alguma forma com o andamento dessa proposta tão importante para a população brasileira. com o Dr. Carlos acho que já falou suficiente para embasar a necessidade e a urgência médica e do ponto de vista de saúde pública da importância do entendimento da fibromialgia e da magnitude da complexidade e da dos enormes e da dificuldade também da quantidade de sintomas que ela apresenta. Eu tenho especialidade em DTM e dor orofacial que é uma área que trabalha também com dor crônica na parte da face principalmente as dores relacionadas com efeitos de bruxismos de vigília e déficit de sono onde o paciente cronifica a dor e às vezes passa uma vida com dor. E nesses pacientes fibromiálgicos quase 90% desses pacientes fibromiálgicos apresentam uma DTM uma disfunção temporomandibular com dor orofacial secundária. E o pior os sintomas e o diagnóstico ele é muito confuso porque os sintomas são muito parecidos. Então muitas vezes o paciente chega até a gente no consultório odontológico com problema fibromiálgico às vezes encaminhado até por um médico e o problema dele é uma fibromialgia primária que está tendo comprometimento de músculos mastigatórios estruturas relacionadas à cabeça e pescoço de uma forma secundária. então esses pacientes são pacientes de difícil manejo porque a questão básica é a fibromialgia então a gente normalmente devolve ele para o reumatologista para o neurologista para fazer um tratamento combinado mas a gente vê que realmente o prognóstico é difícil e a prevalência é muito alta. a gente tem hoje os dados de referência 32% da população mundial sofre com DTM hoje a gente vê dados do Ministério da Saúde colocando 45% esse número aqui no Brasil e como o doutor Carlos falou 70% da população sofre com dor mundial então é um problema realmente de saúde pública porque a prevalência é muito grande e o pior além da prevalência ser grande é um trabalho é uma jornada de difícil controle então assim sem delongar muito o doutor Carlos já colocou tudo muito brilhantemente tudo que poderia estar falando em cima do quadro do problema eu só venho aqui acrescentar na área odontológica os danos e a dificuldade que a gente tem com esses pacientes para poder estar controlando e melhorando a qualidade de vida deles é o que se eu tiver alguma pergunta alguma dúvida estou à disposição aqui para poder estar falando também certo obrigado doutor Nivaldo obrigado pela participação na fala aqui do doutor Nivaldo eu quero aproveitar aqui para cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando conosco essa audiência ela está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia pelos canais de comunicação da Assembleia tem uma audiência bastante interessante sendo acompanhada por todo o Brasil temos aqui pessoas do Rio Grande do Norte vários municípios mineiros também participando contagem Mariana Bambuí Nossa Senhora do Socorro Belo Horizonte Petrolina Sergipe Lagoa Santa São Cristóvão Mariana Betim Santos Dumont Rio Casca enfim Coronel Fabriciano muita gente aqui repercutindo também essa questão da negação dos médicos desconhecimentos dos médicos dizendo que foram atendidas e que infelizmente essa doença não tem cura enfim várias repercussões ao decorrer aqui da nossa audiência nós vamos aqui também trazendo a contribuição das pessoas que estão participando nós vamos agora passar a palavra para a Renata Cordeiro Santos Cobra ela que é psicanalista e administradora do grupo de apoio para fibromiálgicos dor não é frescura inclusive vamos de encontro aqui a ponderação de várias pessoas que estão nos dizendo e aproveitar Renata já manifestar aqui minha solidariedade o desejo de que dê tudo certo lá na cirurgia do seu pai eu venho agradecer a vocês obrigada deputado hoje é um dia que assim eu sinto que duas emoções estão tomando conta de mim acho que a primeira é ver tanta gente aqui reunido tantos fibromiálgicos como eu e a segunda que vocês já sabem quem é do meu grupo e quem escutou a fala do deputado essa madrugada ainda meu pai sofreu uma queda então ele teve uma hemorragia no cérebro a gente ainda não sabe o que é e minutos antes eu estava sentada aqui fiquei sabendo que provavelmente ele vai operar então várias vezes eu pensei será que eu participo online será que eu dou conta de ir e achei que em respeito a vocês todos eu deveria estar aqui hoje então assim se eu ficar um pouquinho emocionada eu acho que esses dois sentimentos estão tomando conta de mim a alegria verdadeira quem é do meu grupo sabe de estar aqui representando vocês de ver as camisetas de ver o esforço de vocês de saber que vocês saíram de casa com dor e isso aí para mim não tem preço a gente teve gente que veio de outro município sabe que falou assim Renata será que eu consigo um hotel algum lugar para dormir e muita gente simples pessoal muita gente que juntou dinheiro para poder estar aqui hoje então assim em respeito a vocês eu estou aqui e a gente segue junto e é em respeito a vocês também que eu tenho esse grupo esse grupo é uma iniciativa minha eu não tenho apoio até se a gente tivesse seria muito mais fácil e comecei a desenvolvê-lo porque sou fibromiálgica mas antes de eu dar continuidade quero agradecer a mesa em especial ao deputado que nos abraçou que nos recebe aqui com tanto carinho os demais representantes também do governo os médicos que foram assim pessoas incríveis que aceitaram o convite também o doutor Nivaldo uma pessoa maravilhosa que já fez várias palestras comigo de um coração enorme doutor Carlos que eu tive o prazer de conhecer também que é mais uma especialidade que está aqui para nos apoiar a da dor então a gente escuta tanto falar da reumatologia que também é muito importante não sei se a doutora Maria Fernanda vai estar aqui com a gente representando mas recebeu o convite e eu acho que a gente tem que começar a falar desse assunto quero agradecer também em especial ao Rodrigo que foi tão gentil comigo tão bacana assim tão humano e veio aqui hoje veio de longe também aos outros vereadores que talvez eu não tenha conhecido ainda pessoalmente mas sei que estão aqui presentes muito muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo por nós porque assim eu comecei de forma bem leiga eu não sou política eu sou da área da saúde sou psicanalista e pensei o que será que eu posso fazer para ajudar outras pessoas que sofrem assim como eu e aí formei um grupo no Zap tem mais ou menos um ano éramos 15 pessoas depois 20 depois 100 aí pensei talvez eu possa oferecer para eles algum tratamento terapêutico talvez tenha algo que eu possa fazer e começamos assim mas chegou num momento que eu já não dava mais conta eu falei vou precisar de outros apoiadores e aí foi quando apareceu o doutor Nivaldo e outras pessoas tão maravilhosas que falaram não pode deixar palestras a gente consegue fazer trazer informação para a população a gente consegue então assim um máximo de conteúdo eles entregam para a gente através do Instagram que é o meu Instagram arroba psicanalise.cobra que no começo ia ser para falar do meu trabalho psicanalise mas depois só tem fibromialgia hoje o deputado já viu acho que outros também políticos e colegas e o pessoal que está aqui sabe então só tem fibromialgia e para minha grata surpresa os políticos têm sido assim pessoas que caminham com a gente mesmo lado a lado e eu peguei as primeiras leis eu lembro quando eu comecei lá no meu município de Vespasiano e soube que já tinha até uma lei mas na prática ela não estava ainda implementada que falava da prioridade de atendimento carteirinha levei para o vereador ele prontamente também nos ajudou então deixo um abraço para o vereador Andrés Versessi e assim foi eu falei assim bom se essa lei deu certo vou tentar levar para outros municípios e aí a coisa começou a acontecer acho que no começo um pouco mais lenta mas com o passar do tempo agora ela está bem acelerada até então assim nós temos vários municípios que a gente já conseguiu trazer essa lei a gente já conversou com o pessoal de Patinga de Varginha Montes Claros já conversamos com o pessoal também de Lagoa Santa de Cruzilha olha é tanto Patos de Minas tantos municípios que eu peguei um projeto inicial e falei assim isso aqui serve como sugestão o que vocês acham e a gente foi multiplicando isso e tem algumas pessoas em especial que eu queria citar e me perdoem se eu esquecer alguém uma é a Isa que é uma pessoa incrível uma líder também de Ituiutaba que eu tive a honra também de estar participando com ela do projeto de lei que já foi sancionado na região a Micheline do Rio Grande do Norte conforme vocês foram falando o nome das regiões e das pessoas eu fui lembrando dos rostinhos de Rio Casca e de cada um que a gente teve o prazer de tocar um pouquinho o coração a Maristela de Santa Catarina a Carmen de Mato Grosso a Lene do Acre e hoje assim eu tenho um contato com pessoas e associações de fibromiálgicos de todo o Brasil e eu estou acabando também me tornando uma pessoa que está com integrantes do grupo de todo o Brasil então assim a gente vai ter gente aqui do nosso estado mas vai ter também de Rondônia de Tocantins de várias regiões e eu acredito que o que as pessoas estão encontrando no nosso grupo é algo que a gente às vezes fala pouco mas que talvez seja o centro de tudo que a gente vive que é bem simples mas tão difícil de ser praticado que é amor eu acho que é o amor quando a gente fala em psicanálise a gente fala do amor que cura é ele que cura é esse sentimento de se sentir abraçado quando as pessoas entram no grupo e falam poxa, que legal eu não estou sozinho aqui somos mais de mil pessoas e você entende o que eu estou passando essa dor não é só minha então a gente vai partilhando e vai diminuindo um pouco essa dor e quando isso vai acontecendo a gente pode falar também que a dor ela é uma ela é uma entidade ela é um ser e ela precisa também de movimento através de palavra então quando as pessoas têm espaço para poder falar se comunicar e dizer o que estão sentindo um pouco dessa dor física também é eliminada porque parte dessa dor também é emocional a gente sabe que tem alguns componentes e por isso é tão importante a gente ter o apoio também psicológico através da psicanálise da psicologia para poder oferecer um suporte ninguém sente dor por tanto tempo e passa imune por ela então a fibromialgia está dentro do rol das dores crônicas dores que persistem então por um período maior do que três meses e doutor Nivaldo doutor Carlos falaram muito sobre isso então eu não vou entrar muito na parte realmente da medicina e mais da parte emocional o que a gente faz hoje no grupo é oferecer esse apoio e esse conhecimento através de outros profissionais de saúde o que a gente faz é também ter um espaço para as meninas terem fala eu digo meninas mas temos meninos também tem até o Rodrigo que está aqui que tão gentilmente está filmando fotografando a gente e meninos se sintam incluídos porque vocês estão a gente sabe que a fibromialgia comete aproximadamente 5% da população mas 3% é formado de mulheres no entanto não podemos esquecer os homens também porque ser homem e ter dor ter fibromialgia é muito complicado se as mulheres já sofrem com isso e a gente sabe o famoso Maria das Dores quantas meninas e até eu mesma quantas vezes já fui em hospitais e a gente tem medo de dizer olha eu tenho fibromialgia a gente tem medo porque a gente sabe do preconceito então por exemplo eu tenho outras doenças eu tenho DTM disfunção temporomandibular então acomete a face mais ou menos essa região próxima do ouvido então tem dia que dói o rosto eu tenho hérnia cervical dói o pescoço dói a região da escápula dói as costas aí vem a fibromialgia dói as pernas dói a cabeça e você fala assim meu Deus eu sou um ser que anda e fala com dor 24 horas é isso que a gente é então assim por favor não olhe para a gente com preconceito achando que é só uma frescura que esse é até o nome do nosso grupo não é frescura a gente já tem um código internacional de doenças então nós estamos já catalogados e inseridos a gente teve uma uma triste um triste fato que aconteceu no sul não vou citar o nome mas quem é da área e quem é fibromiálgico talvez saiba nós tivemos um médico que foi também a uma audiência para tentar lutar contra a gente dizer que fibromialgia não existe assim como o deputado falou que tinha um médico querendo estar aqui hoje tivemos essa ocorrência lá só que no caso ele falou e ele também é político então foi uma coisa assim pesada desagradável difícil de ouvir que machuca sabe eu acho que ninguém saiu de casa hoje para brincar todo mundo aqui tem trabalho tem seus afazeres eu estou com meu pai hospitalizado eu sou uma pessoa que tem fibromialgia então assim nem políticos nem população ninguém está aqui para brincar eu acho que a gente precisa de mais estudos e aí a gente pede o apoio também das nossas faculdades federais porque quando a gente tem embasamento a gente consegue discutir com mais propriedade e é isso que está faltando hoje eu fiquei até muito chateada também algumas vezes eu pedi apoio também de faculdades para a gente poder ter esses estudos mas nada aconteceu e eles são mais do que necessários eles são primordiais para que a gente possa ser visto com seriedade eu já passei também por situações extremamente difíceis onde eu não conseguia nem me manter em pé e eu lembro bem disso tem pouco tempo eu tive crises muito terríveis e às vezes eu ainda as tenho com muita frequência mas eu lembro eu num outro apartamento que eu morava os armários da cozinha e para poder sustentar minha cabeça eu apoiava ali naquele armário para que ela não caísse porque muitas vezes quem tem fibromialgia tem hernia também tem artrose tem um desgaste natural das articulações tem artrite tem outras doenças reumatológicas então assim não é brincadeira ninguém está aqui para brincar por favor então acho que assim a gente tem ótimos profissionais na medicina que nos apoiam que estão com a gente e a gente precisa que os demais também possam estar junto conosco nos apoiando gente desculpa eu falei demais eu acho que eu me empolguei e eu estou assim super feliz de ver vocês aqui e vou falar rapidamente a gente tem a lei PCD de inclusão do fibromialgico como pessoa com deficiência a gente precisa que ela seja implementada aqui na prática também no nosso estado para que além dos centros de tratamento que precisam acontecer a reabilitação ela é super necessária a gente não quer só receber benefícios auxílio doença aposentadoria etc não a gente quer ser tratado eu acho que um dos piores sentimentos que a gente tem é o de rejeição de inutilidade por não estar conseguindo produzir ninguém fica feliz de não colocar arroz e feijão na mesa então por favor centros de reabilitação o cumprimento da lei PCD e a gente precisa especialmente acho que para dar esse início passe livre para as meninas para elas poderem chegar até o local de tratamento a maioria não tem dinheiro nem da passagem tá muito obrigada pessoal bem lembrado aqui o deputado por gentileza quem é da equipe técnica a gente preparou um videozinho com todo carinho para você se puder já colocar eu agradeço muito falo da minha dor sem receber compreensão incompreendida sinto a cabeça borbulhar e aumentar a pressão babucinho para mim preciso de ajuda urgente rogo aos céus que uma cura se apresente ouço pessoas falando drogas que usam sem solução mostro também minhas fraquezas e desilusão irrita-me quando dizem que estou inventando a dor eu tenho o diagnóstico há 15 anos comecei a sentir muitas dores muitas dores teve um dia que no trabalho eu cheguei a desmaiar de dor eu sinto muitas dores e não tenho apoio do meu esposo tem 14 anos que eu sofro com as dores porque durante dois anos eu fiquei de médico em médico buscando um diagnóstico e não tinha um diagnóstico preciso eu caí no banco machuquei desmaiei nunca mais eu voltei a trabalhar isso foi em 2004 é quase que constante né por causa das crises dores intensas em várias partes do corpo fadiga insônia e depressão esses são sintomas narrados por quem sofre de fibromialgia a doença é silenciosa e atinge mais as mulheres com idade entre 35 e 44 anos e não é confirmada em exames de laboratório o que torna difícil sua identificação o diagnóstico é feito por médicos reumatologistas 4% da população brasileira sofre de fibromialgia mas os neurologistas também tem uma grande responsabilidade no tratamento da doença muitos pacientes sofrem preconceito há casos em que o marido abandona a esposa por não suportar tantas reclamações de dor a fibromialgia não causa nenhuma transformação física na pessoa a dor não é visível mas é real e quem tem dor tem pressa no início era crise em lugares específicos hoje em dia eu não tenho mais assim dores em algum lugar eu tenho dor no corpo todo eu tomo todas as medicações possíveis que faço tratamento com psiquiatra com reumatologista com neurologista faço terapia eu tenho o diagnóstico há 15 anos mas com a consciência dos sintomas eu sei que eu tenho fibromialgia desde a infância e a sensação que eu tenho é que eu passei a vida inteira com dor de cabeça eu nunca eu raramente estou sem dor de cabeça mas o que me incomoda mais do que as dores é a fadiga porque eu vivo exausta de vez em quando é mais tolerável só que quando eu tenho enxaqueca muito forte eu acabo parando em pronto-socorro pra tomar medicamento na veia essa parte da gente aqui é a parte que mais incomoda é a que a gente sente mais dor é onde não tem como a gente achar posição pra pra ficar melhor ou não que eu sofro mesmo acredito que desde a infância porque eu sempre tive muita dor mas a gente não sabia o que era tanto que quando eu fui diagnosticada foi por um ortopedista e eu nem sabia que palavra era essa eu nem sabia que doença era essa te assustou? me assustou porque eu não sabia era algo que eu não sabia então eu fui pesquisar fui ver o que realmente o que acontecia porque quando eu fui diagnosticada eu fiquei sem andar as dores foram tão intensas nos pés e nos joelhos que eu não conseguia andar eu sentia dor no joelho dor na junta dos dedos eu sentia tanta câimbra que as vezes os meus colegas de trabalho ficavam no pé e outros nas mãos fazendo massagem até voltar ao normal e assim foi indo por vários tempos e aí depois a médica passou o tratamento fiquei encostada 14 dias e ela pegou quando eu voltei lá aí ela falou assim eu falei doutora e a minha pneumonia tá sarada? ela falou não você não tem pneumonia depois eu voltei de novo em outro hospital fui no ortopedista paguei uma consulta particular e o ortopedista me falou você já ouviu falar em fibromialgia? eu sinto muitas dores e não tenho apoio do meu esposo são meus filhos que me dão apoio já perdi as contas de quantas vezes já travei em janeiro fiquei o mês inteiro com dor de cabeça com muita dor no pescoço nas costas e assim não tive apoio dele de jeito nenhum sou diarista então assim é muito difícil tem dia que eu termino morrendo morrendo mesmo tem que sair fingir que estou bem nas costas rachando de dor já travei no trabalho várias vezes de não conseguir nem subir as escadas pra chegar até a estação do metrô eu tive o diagnóstico depois que eu tirei esse gesso uns 15 dias depois eu estava na terapia e eu fui de novo pra emergência e um médico maravilhoso o doutor Patrick ortopedista ele falou minha filha procure um reumatologista você não parece não é nada de tendinite pode até ter mas você tem indícios de que seja fibromialgia isso em 2006 o banco não me aceita mais trabalhar eu estou no limbo como a gente diz o INSS me deu alta eu fui aposentada por invalidez por outras questões por depressão por síndrome do pânico por hernias o INSS me deu alta e o médico do trabalho não me deu alta então eu não posso voltar a trabalhar e estou aí lutando com todas as minhas forças todos os dias a gente mata um leão por dia só que hoje eu vejo diferente eu me vejo primeiro eu terminei um casamento de 30 anos porque eu não tinha apoio eu tinha apoio dos meus filhos pequenos hoje tão grandes são os meus maiores orgulhos a médica reumatologista do hospital regional do Gama e da fundação Hemocentro de Brasília doutora Eliana Teles de Góes atende muitos pacientes com fibromialgia ela disse que todos eles tem muita dificuldade para dormir quando a gente vai questionar sobre o sono normalmente o paciente não dorme bem seja porque não pega no sono direito ou então porque ele acorda várias vezes à noite às vezes ele tem a sensação de que o sono dele é leve e acorda no outro dia muito cansado como se estivesse com um elefante atrás das costas ou tivesse tomado uma surra um caminhão passou por cima é difícil dar o diagnóstico o diagnóstico ele é bem na reumatologia a gente faz os diagnósticos baseado em critérios né então nessa doença a fibromialgia o paciente apresenta sintomas bem característicos não necessariamente ele vai ter apenas fibromialgia ele pode ter outra doença relacionada à fibromialgia também mas o quadro clínico ele é bem bem específico assim não digo específico mas é bem característico quando a gente junta as peças a gente consegue montar direitinho o diagnóstico o que que dá para determinar que esse paciente tem fibromialgia primeira coisa queixa do paciente ele chega com a queixa de que tem dor no corpo inteiro e vai em vários médicos faz vários exames procura pronto socorro e nunca dá nada o que que você falaria para os maridos que apressadamente se separam das mulheres porque não podem ter uma relação sexual por sofrerem de dores terríveis é importante os maridos entenderem que isso é uma doença isso daí não é uma coisa psicológica como alguns dizem existe muito preconceito relacionado a essa doença como se isso fosse uma frescura uma invenção do paciente a paciente fosse sensível demais e não é nada disso a paciente precisa de ter um tratamento precisa de ter a sua queixa valorizada precisa de ser respeitada mesmo isso é uma coisa fundamental o apoio familiar faz muita diferença a fibromialgia tem cura? não a fibromialgia não é uma doença que tem cura não temos ainda essa possibilidade fortes dores tiraram a Lady Gaga do Rock in Rio ela que já disse publicamente sofrer de fibromialgia de toda a parte do Brasil tinha fã esperando pela chegada da principal atração da abertura do Rock in Rio na sexta-feira mas eles não viram na véspera do show Lady Gaga surpreendeu os fãs com uma postagem Brasil estou devastada por não estar bem o suficiente para ir ao Rock in Rio eu faria qualquer coisa por vocês mas eu tenho que cuidar do meu corpo agora em outro post um comunicado Lady Gaga está sofrendo de graves dores físicas que a impedem de se apresentar Lady Gaga tem uma doença crônica a fibromialgia o paciente com fibromialgia ele tem dor no corpo todo braços pernas no tronco existe uma desregulação na percepção que o cérebro tem da dor é uma síndrome muito importante e muito debilitante para quem sente estou com uma dor severa foi assim que Lady Gaga classificou o que estava sentindo a fibromialgia atinge menos de 5% da população brasileira é mais comum em mulheres não tem cura mas tem tratamento com remédios e atividade física exercício físico é fundamental no paciente fibromiálgico é um fator que vai fazer o paciente melhorar muito obrigada Renata um vídeo bastante esclarecedor muito robusto de informações mas eu queria Renata te parabenizar pela iniciativa e o grupo eu não conheço com profundidade mas dizer que é sempre muito importante os grupos que são grupos de acolhida que compreendem a necessidade das pessoas compreendem o que elas estão falando porque são pessoas que vivenciam a mesma realidade então parabéns pela iniciativa que mais grupos se organizem em torno dessa temática que a gente possa aqui do Legislativo Mineiro contribuir cada vez mais para que a lei possa ser implementada da representação do Estado para que os centros de reabilitações estejam à disposição e muito importante a questão trazida da questão do passe livre para que as pessoas possam se tratar para que as pessoas possam cuidar em uma certa audiência pública que nós fizemos aqui também na comissão tratando sobre a questão do câncer de mama muitas mulheres relatam que elas abandonam tem muita dificuldade de conseguir um tratamento e quando conseguem não conseguem concluí-lo em função da questão do transporte então obrigada pela ponderação e vamos seguir aqui agora escutando a nossa jornalista Regiane Cristina de Lima Moreira Pires bom dia a todos é um prazer estar aqui gostaria de cumprimentar a todos na mesa em especial a doutora Renata que foi quem me acolheu me abraçou me trouxe para perto faz parte desse grupo tão importante gostaria de agradecer ao deputado professor Clayton que foi quem nos surpreendeu com essa lei quem abriu as portas do gabinete para a gente poder discutir conversar sobre o assunto então muito obrigada esse é um dia que foi muito esperado por nós não é Renata muito esperado nós tivemos várias reuniões com vereadores de diversas cidades com o deputado e graças a Deus está acontecendo eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês que estão aqui acompanhando é só levantar a mão quem aqui já precisou da ajuda de um filho do marido ou da esposa para levantar da cama levanta a mão por favor quem aqui já sentiu vergonha de ter que apresentar um dois três atestados médicos no trabalho porque não conseguiu ir trabalhar quem aqui faz o seu melhor mesmo morrendo de dor de fadiga de formigamento no corpo depois de dormir muito mal porque a gente não descansa vai e faz o que precisa ser feito nós somos vitoriosos porque nós conseguimos mas a gente sofre demais é muito peso é muito sofrimento somos muito mal compreendidos vocês concordam muito maus compreendidos dentro da nossa própria casa eu recebo o apoio do meu marido ao contrário de algumas mulheres que relataram ali e muitas das vezes eu fico com vergonha de falar para ele que eu ainda estou com dor eu tenho vergonha eu escondo eu prefiro evitar mas por outro lado eu sinto uma culpa com os meus filhos que me veem nessa situação que veem que a mãe dele agora hoje está sem trabalhar eu estou mais uma vez com um atestado de 14 dias eu não estou trabalhando esses dias porque eu não aguento trabalhar e eles veem a mãe acamada passando o dia inteiro deitada porque não está aguentando a fraqueza e eles contam para os coleguinhas eles contam para os tios a minha mãe ela trabalha muito ela está muito cansada ela sente muita dor eu não quero que meus filhos tenham essas lembranças e eu vou contar para vocês uma história de uma menina que aos 15 anos já sentia tanta dor mas tanta dor que vivia fazendo fisioterapia e nada melhorava e o pai dizia a mãe dizia os parentes especialmente os tios isso é manha essa menina manhosa às vezes me davam um murrinho nas costas onde eu sentia mais dor para com isso anda reta porque a dor era tão intensa que eu me eu ficava mais corcunda mesmo era muita dor e eu passei a minha vida inteira assim na adolescência quando os colegas iam para as festas minhas irmãs querendo ir para as festas meu pai dizia só se a Regiane for porque eu sou a mais velha só que a Regiane tinha tanta fadiga tanta fadiga que ela dormia muito cedo ela não aguentava o ritmo e essa fadiga me acompanhou a vida toda sempre uma pessoa com a energia muito baixa e não entendi o porquê até que há três anos eu tive o diagnóstico da fibromialgia e tudo fez sentido para mim inclusive a síndrome do intestino irritável que foi diagnosticado lá atrás tudo está ligado com a fibromialgia ela não vem sozinha se ela viesse sozinha mas ela traz tanta coisa como o transtorno da ansiedade generalizada que é outro diagnóstico que eu tenho e quem mais aqui tem? muitos de vocês? quem mais aqui tem a síndrome do intestino irritável? olha quantas pessoas depressão quanta gente a gente não sofre só de fibromialgia nós sofremos de muitas doenças e nós somos invisibilizados muitas das vezes até pelos próprios médicos que desconhecem a doença outro dia eu tinha um encontro marcado com a Renata e nesse encontro eu estava passando muito mal e era o nosso primeiro encontro e ela falou vamos para o hospital falei vamos só que eu já sei que chegando lá eles vão me dar uma morfina é o que eles vão fazer me dar uma morfina na veia para eu melhorar e nós fomos surpreendidos por um clínico que também é psiquiatra e ele tinha tanto conhecimento da fibromialgia que nós ficamos encantadas mas na verdade não é isso que acontece na maioria das vezes nós somos atendidos por médicos que desconhecem o que é a fibromialgia que muitas das vezes acham que nós estamos ali apenas para buscar um atestado médico para não trabalhar é ou não é verdade e nós ficamos com muita vergonha muita vergonha então eu estou aqui representando cada um de vocês porque eu sei o que vocês estão passando eu coloco muito sabe deputados na minha rede social Renata eu coloco muito vereadora lá os relatos quando eu estou mal quando eu não vou trabalhar e aí surgem vários depoimentos de pessoas que estão há quatro, cinco anos aguardando um reumatologista a gente sabe que não é só ele que dá o diagnóstico mas o meu diagnóstico foi por um reumato e as pessoas não conseguem esse acesso pelo SUS então eu uma pessoa uma jornalista uma pessoa importante como muitos me veem uma pessoa que tem voz ativa que está com o microfone na mão mas que muitas das vezes não consegue segurar o microfone por conta da dor não consegue entrevistar bem uma pessoa por conta dos problemas cognitivos que nós temos também ou não temos que na hora que você vai fazer uma pergunta você esquece até qual é o assunto então eu uma pessoa privilegiada outro dia gastei 700 reais com remédios tenho um plano de saúde não estou conseguindo marcar um médico meu reumatologista eu só consegui para junho marquei em janeiro só para junho e as pessoas que não tem um plano de saúde o que está acontecendo com essas pessoas então eu estou aqui em nome dessas pessoas elas precisam ter acesso aos especialistas elas precisam de atendimentos com profissionais mais variados possíveis a gente precisa de massagem a gente precisa de acupuntura a gente precisa de outros tipos de tratamento para amenizar o nosso sofrimento porque não é fácil eu estou aqui hoje eu saí da minha cama porque eu estou há dias deitada com muita dor eu realmente eu não consigo segurar o microfone para entrevistar eu tive que pedir autorização ao meu chefe ao meu líder na empresa para estar aqui hoje porque às vezes a gente fica até com vergonha porque quem olha para mim e fala que eu estou doente gente e é isso a fibromialgia ninguém fala que você está doente ninguém fala que você tem uma dor eu não estou roxa eu não estou cortada cadê o machucado mas eu estou muito ferida eu estou muito doente e eu preciso de ajuda assim como todas essas pessoas que estão aqui e que estão nos acompanhando através do canal no youtube e eu estou com esperança que nós vamos sair daqui com possíveis ideias para a gente melhorar as políticas públicas e nós estamos aqui com esse grito de socorro muito obrigada 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 Rejane pela presença pelo seu relato pessoal é muito importante quando a gente traz aqui para casa a realidade vivida pelas pessoas essa experiência que é colocada a serviço da população em busca de melhorias então muito obrigada pelo seu compartilhamento e sua luta também fiz aqui um registro quando você tinha 15 anos você repercutia nessa percepção e só há 3 você teve o diagnóstico foram quantos anos nessa dinâmica e sem saber o que era e assim a maioria das pessoas professor Clayton vamos ouvir a Renata ou passamos para os... vamos ouvir agora a representante aqui da Secretaria de Estado de Saúde Renata Cardoso Ferreira Vaz Obrigada deputado preciso me recompor aqui porque tantos relatos emocionantes e trazer esse tema e dentro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher nós mulheres já somos invisibilizados nós já temos os nossos problemas ignorados e ainda ter que lutar com essa condição de dor severa e lutar não só com a condição da dor mas com a condição da dor ignorada e de toda essa vergonha que foi relatada enfim realmente a gente se solidariza muito em relação à Secretaria de Estado de Saúde eu estou lá no setor da pessoa com deficiência e hoje a deficiência ela é dividida em deficiência física intelectual visual e auditiva então nós temos serviços que atendem essas quatro reabilitações e aí a fibromialgia ela está incluída dentro da reabilitação física hoje no Estado nós temos 42 serviços exclusivos exclusivos não 42 serviços de reabilitação física sendo 20 dentro dos centros especializados em reabilitação esses centros eles sempre contam com duas ou mais modalidades de reabilitação o que é muito importante porque é um local único ali de tratamento das multideficiências que pode ser inclusive o caso da pessoa com fibromialgia e dentro desses serviços existe a equipe multidisciplinar e ali existem fisioterapeutas fonoaudiólogos terapeutas ocupacionais psicólogos médicos enfermeiros e também o assistente social e aí a partir do momento que essa lei é publicada as pessoas com deficiência com fibromialgia são incluídas na categoria de pessoas com deficiência e a própria lei relata assim como o autismo também nem todas as pessoas com autismo vão ter deficiência intelectual e nem todas as pessoas com fibromialgia vão estar dentro do conceito de pessoa com deficiência mas o acesso aos serviços todos esses serviços que eu citei aqui tanto o SER que é o Centro Especializado em Reabilitação quanto o Serviço de Modalidade Única da Reabilitação Física ele se dá através da Unidade Básica de Saúde isso a gente acha importante porque todas as pessoas em Minas tem ou pelo menos deveriam ter a sua Unidade Básica de Saúde de Referência e aí o acesso a esse serviço através da Unidade Básica de Saúde em Minas Gerais a gente conta com as juntas reguladoras da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência essa junta reguladora ela é composta tanto por profissionais da educação da saúde da assistência social porque muitas vezes as pessoas com deficiência vão estar ali em outros ambientes não exatamente os da saúde então na escola e aí me surpreendeu até comentei com a Regiane como os diagnósticos são tardios na fibromialgia as crianças já sentem dor e essas crianças não são a dor dessas crianças não é validada isso mexeu muito comigo também e aí essa junta reguladora ela vai ter acesso a esses documentos através da Unidade Básica de Saúde e a junta reguladora que vai ali agendar o primeiro atendimento dessas pessoas para acessar a rede então basicamente é isso o fluxo através da Unidade Básica de Saúde os serviços já existem compõem a rede de cuidados esses serviços de reabilitação é importante destacar que são os serviços da atenção secundária a saúde ela é dividida em atenção primária secundária e terciária por uma questão de escala então a atenção primária ela vai existir em todos os 853 municípios mineiros não teria como não teria nem pacientes suficientes para justificar um serviço de atenção secundária em todos os municípios então por isso a saúde é organizada dessa forma a reabilitação física ela é regionalizada quer dizer o seguinte em questões da Secretaria de Estado de Saúde o Estado ele é dividido em macro-regiões então em todas as macro-regiões vão existir serviços de reabilitação física e as pessoas podem ser referenciadas para esse serviço a gente tem uma deliberação a 4186 em que é descrito todos os serviços e todas as referências então você pode buscar pelo seu município através dessa deliberação e ali você vai saber qual que é o serviço de referência para ser tratado em reabilitação física então resumindo é isso qualquer pessoa que precisar da rede de cuidados da pessoa com deficiência ela vai até a unidade básica de saúde com o seu laudo com o seu diagnóstico a unidade básica de saúde vai encaminhar para a junta reguladora e a junta reguladora vai fazer esse primeiro agendamento nos serviços de reabilitação que seja o centro especializado em reabilitação que seja o serviço de modalidade única a depender aí de qual serviço está disponível ali dentro daquela daquela região daquela região de referência e aí eu estou à disposição para dúvidas enfim agradecemos a Renata pelas suas colocações antes de devolver a palavra aqui ao autor do requerimento professor Clayton eu vou passar a palavra aqui aos dois vereadores para uma breve saudação Rodrigo Cadeirante para as suas colocações organizar o microfone para ele será que vai Lu acho que vai captar o som aqui está captando gente eu penso que eu com toda a humildade não tenho muito a acrescentar a essa audiência de hoje até mesmo porque com toda a humildade eu saí lá do norte de Minas para vir de carro para aprender sobre o tema porque já acontece uma identificação natural entre o que eu passo no meu dia a dia e o que vocês também passam eu sei bem o que é ser prisioneiro do próprio corpo eu imagino que muitos se sentem dessa forma queremos andar queremos correr queremos voar e o nosso corpo não nos acompanha no que queremos e temos direito de fazer como qualquer outra pessoa eu quero aqui agradecer de maneira muito especial e já me solidarizando também com a dor com o drama familiar da doutora Renata Cobra ela que me fez o primeiro convite para estar aqui hoje nessa audiência também cumprimento o deputado professor Cleiton a assessoria dele enviou o convite e ao chegar aqui e ver a minha amiga e a deputada que me representa aqui na assembleia confesso para vocês que fiquei muito à vontade permitam-me repetir aqui o que eu digo em suas redes sociais deputada e eu faço questão de dizer repetitivamente e também publicamente que todo mundo precisa conhecer o trabalho da deputada Ana Paula Siqueira ela de fato me representa e eu arrisco dizer que a senhora não é uma das melhores deputadas da atual legislatura e sim da história da assembleia do estado de Minas Gerais eu ouvi e não poderia deixar de fazer um comentário também e aí não é nada contigo Renata mas de fato você hoje aqui representa o governo do estado o governo que tem pessoas tão técnicas e a senhora demonstrou isso aqui hoje é mais que quando é necessário tomar as decisões políticas ele simplesmente se acovarda e pode levar essa mensagem ao senhor governador e também ao secretário de estado de saúde o Fábio Bacherê até vi ele um dia desses num vídeo no youtube e falei olha que bom que ele está vivo e passa bem porque a última vez que a gente tinha visto ele era no período eleitoral que fazia lives diárias falando que estava tudo bem em Minas Gerais mentira não está tudo bem por aqui não lá no norte de Minas vocês simplesmente abandonaram o único hospital 100% SUS da região que é o HU e olha só que absurdo escutem senhores deputados a prefeitura de Montes Claros teve que firmar um convênio repassando dinheiro do povo de Montes Claros para pagar funcionários do HU de um hospital estadual correndo risco de impasses jurídicos pegando dinheiro do povo de Montes Claros para atender todo o norte de Minas e outras regiões do estado simplesmente porque o senhor Romeu Zema se acovardou com aquele discursinho fiado dele que não tem dinheiro que extrapolou a folha de pagamento ao mesmo tempo que ele deu isenção para locadoras grandes locadoras de veículos olha que curioso os proprietários da locadoras eram doadores das campanhas eleitorais dele e de seus aliados e o que isso tem a ver com o tema debatido aqui hoje é porque lá o HU tem dificuldade de atender quem leva um tiro lá o hospital universitário tem dificuldade de atender quem se acidentou e teve um membro mutilado imagina uma pessoa ao procurar atendimento para cuidar das suas dores da fibromialgia vai ficar para depois vai ser ignorado por causa dessa política extremamente covarde e sou eu que estou chamando ele de covarde pode mandar o processo que eu já respondi vários e estou pronto para responder outro sou eu que estou chamando ele de covarde mas diga para ele também que eu já o acionei na justiça já demos a primeira pancada e em breve vocês terão uma surpresa e terão que cumprir com as responsabilidades e não dá para fugir dela com discursinho fazendo vídeo no youtube não a gente precisa de atitudes eu conheço pouco sobre a fibromialgia mas fiz questão com toda a humildade de vir aqui hoje para conhecer mais até entrei com um projeto na câmara municipal de montes claros para reconhecer a fibromialgia como uma deficiência na cidade e foi no mesmo período em que se discutia um projeto na câmara federal então eu decidi retirar o meu até mesmo para não cair em vício de iniciativa até mesmo para que a gente possa avançar porque chega também de leis inócuas que não servem para nada por exemplo em montes claros se aprovou o dia municipal da fibromialgia ninguém na cidade lembra que dia é nada se faz no dia não tem a mobilização chamar atenção para o tema então não é uma lei que vale muito a pena então vocês poderão perceber aqui no momento em que fui falar que a doutora Renata me ajudou teve que pegar o microfone adaptar trazer para cá e é isso que precisa ser feito adaptar os equipamentos públicos o microfone aqui foi só o exemplo para atender as necessidades daquelas pessoas que precisam ser tratadas com uma certa diferença porque são diferentes e é só isso e é só isso que a gente pede então eu quero dizer doutora Renata Cobra e todo mundo que está nos ouvindo aqui que de fato vocês que estão lutando pelo reconhecimento de direitos por tratamento estão numa verdadeira guerra mas nessa guerra vocês podem contar com mais um soldado e eu não falo aqui como o vereador mais votado de todo o norte do estado de Minas Gerais que sou não estou falando aqui como vereador que já ganhou o título de melhor vereador do estado também não estou falando como suplente de deputado federal que sou também não estou falando como líder de 22 dos 23 da câmara municipal da quinta maior cidade do estado de Minas Gerais estou falando como uma pessoa sensível à causa de vocês e que de fato me apresento como soldado nessa guerra obrigado e bom dia obrigada vereador Rodrigo Cadeirante sua presença muito importante para todos nós aqui especialmente para mim que sou sua companheira inclusive de partido e que temos aí muitas lutas e que se Deus quiser na próxima oportunidade nós teremos um deputado federal nos representando também em outras causas lá em Brasília vou passar aqui também para a saudação da vereadora Islany Silva Pedro da câmara municipal de Janaúba bom dia a todos em nome do deputado professor Cleito eu cumprimento toda a mesa agradeço a oportunidade de estar aqui aprendendo e compartilhando com vocês as dores como foi falado aqui primeiro de tudo tem que ter amor e a gente percebe que muitos estão sensibilizados com essa dor de vocês que sofrem porque antes de vir para cá quando eu fui convidada para essa audiência eu fui ler mais saber mais mas tudo que eu passei ontem a tarde toda lendo buscando não se compara ao que eu estou vivenciando aqui cada lágrima cada depoimento aqui a gente se emociona e aprende muito e com certeza como o vereador colocou aqui agora é sai mais uma soldada aqui lá do norte de Minas lá de Janaúba sensibilizada e vou buscar com certeza ali no meu município é dar voz as pessoas com fibromialgia uma das minhas bandeiras de luta é o direito da mulher é lutar pela mulher e essa causa ela não é diferente porque 90% das pessoas que são acometidas são mulheres e as mulheres sofrem já tem outras dores e mais essa dor uma dor infinita uma dor que vai passar toda a vida e não vai passar pode até minimizar mas não vai passar a dor então no olhar de vocês eu consigo sentir um pouco do que vocês passam e eu tinha tanta coisa para falar aqui e estou tão emocionada que eu não consigo falar só consigo sentir e eu sinto vocês podem ter certeza que ao chegar lá na minha cidade já vou sentar com meus assessores e nós já vamos buscar uma forma de ajudar as mulheres e agregar nesse grupo nacional de apoio a dor e fibromialgia no nosso município tem somente um projeto onde fala de direito de estacionamento direito de atendimento prioritário mas nós sabemos que isso vai muito mais além e eu vou estar nessa causa vou estar junto e eu chamo o deputado o professor que já é um parceiro para estar junto com a gente ali em Janaúba também nos ajudando e agradeço a oportunidade muito obrigada muito obrigada vereadora eu queria fazer uma indagação aqui a Renata que está aqui representando a Secretaria de Estado de Saúde existem hoje campanhas de conscientização do Estado é uma pergunta quando elas acontecem como elas acontecem pode responder depois da fala do professor Clayton e queria saber também se existe alguma qualificação para os médicos das redes do Estado para quem atende na saúde do Estado conscientizando a questão da fibromialgia dado que as escolas não ensinam que tem essa dinâmica toda aqui de desconhecimento dos profissionais passam agora a palavra ao autor do nosso requerimento deputado professor Clayton deputada mais uma vez muito obrigado cumprimentar aqueles que entraram durante o correr dessa audiência nós iniciamos era nove e quinze já são quase onze horas também agradecer a presença dos vereadores tanto da Islane quanto aqui do Rodrigo que são representantes de cidades muito próximas do norte do Estado mas recebi aqui também muitas mensagens de outros vereadores e eu quero cumprimentar de forma muito especial o vereador professor China lá de Biraci que é na região sudoeste de Minas Gerais quase ali próximo a Franca em São Paulo que foi quem vereador Rodrigo pela primeira vez fez a provocação de transformar essa lei que nós aqui aprovamos na Assembleia e foi sancionada pelo governador do Estado de uma lei estadual em Minas Gerais mas ao mesmo tempo deputada Ana Paula quando eu vi a vossa excelência lendo aqui mensagens de várias partes do Brasil de alguns estados que não conseguiram aprovar a lei me veio aqui o sentimento de que a gente precisa trabalhar para que essa lei seja nacional para que a gente tenha uma legislação federal e contemple o país todo dado aqui os relatos que foram feitos e ao mesmo tempo em cada relato em cada compartilhamento aqui da dor seja da Renata da Regiane eu vi por várias vezes vocês se emocionarem e aí eu me lembrava de várias situações a primeira dessas situações não sei se os senhores e as senhoras sabem de todas as entidades e instituições do mundo a que tem a maior efetividade ela se chama alcoólicos anônimos vocês sabiam disso? a que tem a maior capacidade de atingir o seu objetivo porque se chegou a uma conclusão quem vive aquele problema quem vivencia e tem a possibilidade de compartilhar com outro que vivencia da força ao mesmo tempo o exercício de empatia e aqui todo lado de uma psicanalista ele é responsável por criar uma força conjunta que não é individual que é coletiva e por isso a importância de vocês estarem nesses grupos a importância de vocês compartilharem o deputado professor Creta deputada Ana Paula Siqueira a gente pode fazer N leis aqui a gente pode legisar sobre essa temática mas nós nunca vamos saber de fato o que cada um passa e por isso que é importante a existência desses grupos a existência de pessoas como a doutora Renata como a Regiane a Elzinha lá de Machado que veio lá de Machado nosso querido Sul de Minas a importância de nós termos profissionais do gabarito da qualidade do doutor Carlos eu fui professor da Unifenas também doutor dos cursos de humanas e professor de Alfenas por isso eu fiz aquela brincadeira com a deputada Ana Paula aqui inclusive se alguém de Alfenas me viu eu perdi alguns votos em Alfenas por conta da brincadeira de colocar que Alfenas está na região metropolitana lá da minha cidade que é Varginha mas ao mesmo tempo eu me lembrava Renata eu fui na legislação anterior da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e eu me lembrava principalmente numa semana como a que nós vivemos que foi uma semana de conscientização acerca do autismo de relatos de pais de autistas que vinham aqui na Assembleia pelo fato de que uma criança autista muitas vezes a sua deficiência não é uma deficiência visível então os pais falavam sempre aqui para a gente deputada Ana Paula meu menino está em determinado espaço ele começa a chorar e o povo acha que ele está fazendo birra por que eu estou fazendo essa alusão essa analogia que é muito parecido com o que vocês vivem nós temos aqui mulheres homens que quando se olha você não vê é uma doença que é invisível aos olhos da pessoa com deficiência porque ela não te identifica no visual e hoje eu fiquei até mais impactado pela invisibilidade sobretudo no que diz respeito ao diagnóstico ao tratamento e aquilo que a gente já sabia mas em cada relato principalmente naquele vídeo que a Renata nos propôs aqui nós percebemos também e aí acho que o doutor Carlos o doutor Nivaldo tem entre os seus pares uma missão para lutar para que essa visibilidade no meio médico seja maior e que a Secretaria de Estado de Saúde também sobretudo a partir dessa audiência tenha esse cuidado essa sensibilidade até mesmo daquilo que nós propusemos enquanto requerimento aqui que é essa campanha uma campanha de conscientização mas eu queria chamar a atenção de vocês da legislação e até Renata de uma lei que eu descobri que depois até lembrei que eu tinha votado nessa lei uma lei e aí eu gostaria que como professor vocês anotassem anotassem o número da lei quem está nos assistindo também para cobrarem das secretarias municipais que podem fazer a cobrança das regionais de saúde porque é lei aprovada nessa assembleia e sancionada pelo governador do estado a lei 24.031 de 5 de 1 de 22 lei 24.031 só isso que vocês precisam anotar lei 24.031 vou ler o que a lei estabelece inclusive vereador ela é de um deputado de Montes Claros que é um médico doutor Arlen Santiago ele que foi o autor dessa lei parabenizo o doutor Arlen por essa lei artigo 1º o estado adotará medidas de apoio aos municípios no atendimento prestado às pessoas com fibromialgia ou com síndrome da fadiga crônica no âmbito do SUS observadas as diretrizes que aqui são propostas vejam só incentivam o atendimento dos pacientes por equipe multidisciplinar composta por médico psicólogo nutricionista fisioterapeuta e profissional da educação física e explico isso aqui de uma forma bem didática que na verdade está propondo a lei é aquilo que a lei que foi aprovada de minha autoria necessita o famoso laudo o famoso laudo o laudo que vai dar a você pessoa com fibromialgia o acesso a todas as garantias que uma pessoa com deficiência possui em Minas Gerais e no Brasil que aí eu abro um parênteses para trazer aqui uma dúvida que a doutora Renata trouxe ao meu gabinete porque como se trata de uma lei estadual nós estabelecemos aquilo que diz a lei do estado de Minas Gerais e os direitos da pessoa com deficiência só que a lei de Minas Gerais ela está como a lei que sobrepõe a mesma que a lei federal então as garantias da pessoa com deficiência em Minas Gerais são as mesmas garantias da pessoa com deficiência em todo o Brasil os direitos básicos depois eu posso ler aqui porque é tão assim interessante importante porque eu vejo a simplicidade das pessoas quando elas comentam nas nossas redes sociais professor mas se eu sou uma pessoa com deficiência que direito que eu vou ter que direito que eu vou ter daqui a pouco eu faço aqui uma leitura breve rápida que aí fica aqui a minha sugestão Renata da promoção por parte da Secretaria de Saúde de uma cartilha que pelo menos chegue aos 853 municípios sabe porque que eu ouvi eu ouvi de uma pessoa que tem fibromialgia ela me ligou e falou professor eu fui aqui na Secretaria de Saúde o secretário de Saúde nunca tinha ouvido falar em fibromialgia o secretário de Saúde nunca tinha ouvido falar em fibromialgia de um município pequeno do sul de Minas e aí ele falou não tem uma lei na Assembleia agora aí esse secretário de Saúde falou não então eu vou recorrer ao Estado e é algo que está no orçamento olha garantia do acesso a exames complementares diz aqui a lei 2431 garantia do acesso aos medicamentos prescritos incentivo a adoção de práticas integrativas e complementares no atendimento aos pacientes então vejam só já existe uma lei que dá acesso a vocês senhoras e senhores aquilo que é direito de pacientes que possuem uma doença crônica como a fibromialgia e aí a Renata explicou muito bem talvez quem mora lá em ponto dos volantes onde fica ponto dos volantes mesmo deu aqui branco vale de exceção obrigado não sei porque vem ponto dos volantes na minha cabeça talvez quem esteja em ponto dos volantes vai ter dificuldade mas a regional de ponto dos volantes que deve ser ali em Almenara ela vai poder oferecer serviço e consequentemente a secretaria de saúde de ponto dos volantes vai oferecer o transporte vai oferecer ali porque é obrigado que isso aconteça para que a pessoa tenha acesso ali a regional de saúde o caso lá de Varginha quem está em Mons. Paulo por exemplo não vai conseguir um reumatologista em Mons. Paulo mas tem um reumatologista para atender via SUS na cidade de Varginha na regional então isso precisa ser implementado Renata eu estou pedindo isso aqui porque é lei é lei é direito e uma vez o direito não cumprido e aí o nobre vereador Rodrigo sabe disso o nobre vereador por exemplo sabe disso se recorre às instâncias do judiciário mas até quando a gente vai precisar como eu faço todos os dias no gabinete pessoal é entrar com ações judiciais para que coisas básicas elas sejam garantidas no sistema de saúde do país do estado dos municípios então vejam só essa é a primeira lei que eu queria trazer para vocês e peço mais uma vez aqui a Renata que representa um serviço que é muito importante no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde que é esse cuidado com as pessoas com deficiência que são múltiplas as deficiências gente só para vocês terem ideia o trabalho dela não é fácil não a gente tem que fazer um exercício de empatia que esses dias nós celebramos aqui nem para celebrar mas é o dia e aí o Rodrigo disse muito bem tem dias que não são lembrados mas tem dias aqui nessa casa que a gente potencializa publiciza esses dias que é uma bandeira que eu trago nós tivemos aqui Regiane o dia dos raros dia mundial dos raros fizemos aqui uma discussão eu fiquei assustado Rodrigo sabem quantos médicos especialistas em raros que nós temos no Brasil no Brasil todo para atender mais de 12 milhões de pessoas 300 300 em Minas Gerais menos de 30 que são especialistas que poderiam dar diagnóstico às doenças raras por que eu estou fazendo mais uma analogia aqui pessoal está faltando reumatologista está faltando e muito e aí doutor quer os seus alunos na Unifenas talvez só incentivar as residências nessa área depois até se a deputada Ana Paula permitir a gente devolver a palavra para o senhor mas não tem não temos reumatologista inclusive com planos de saúde nos planos de saúde não sei quem me disse esses dias Regiane que foi marcar uma consulta pelo aplicativo da Unimed aqui de Belo Horizonte nove meses para conseguir a consulta com o reumatologista e aí criar-se uma política na Secretaria de Saúde de incentivo aos reumatologistas de trabalharem no SUS e aí a gente precisa urgentemente debater outras coisas aqui entre elas essa tabela do SUS que tanto nos incomoda aí pessoal nós temos aqui a lei de minha autoria 24 508 que resumidamente ela fala o seguinte assegura ao indivíduo com fibromialgia os direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado o indivíduo com fibromialgia que se enquadre no conceito definido no artigo primeiro da lei 13.465 eu vou disponibilizar essa lei para vocês nas minhas redes para não ficar lendo aqui lei e não cansando vocês para vocês verem quais são os direitos que essa lei lá de 2000 estabelece e essa lei de 2000 agora com a lei 24.508 pessoas com fibromialgia elas possuem os direitos das pessoas com deficiência entretanto é preciso esclarecer e aí eu pego o gancho da fala da Renata é importante aí você poderia poderia perguntar como muita gente me perguntou principalmente no Instagram que é onde o pessoal se comunica mais o professor Cleito mas não é todo mundo que tem fibromialgia que está incluído não pessoal porque senão seria inconstitucional para a pessoa ter direitos a fibromialgia ela precisa ser comprovada que ela compromete as questões motoras que ela dificulta você dirigir que ela dificulta você ter acesso a alguns espaços por exemplo eu conheci uma pessoa com fibromialgia que ela não consegue subir um lance de escada essa pessoa com laudo ela vai ter todos os direitos a região ninguém fica 14 dias com atestado médico isso aqui já é uma comprovação de que a fibromialgia limita o seu cognitivo como ela já disse então podem ter certeza que ela e essa pessoa do lance de escada que eu citei vai ter o direito com o laudo que comprove que a doença estabelece esses limites que pelo jeito que eu vi aqui é o caso de todo mundo que está nessa audiência para que você tenha acesso àquela carteirinha que dá direito a um estacionamento privilegiado para que você tenha diferenciamento no concurso público é bom lembrar e aí está aqui a Renata ela pode falar mas cada concurso você tem o edital o edital estabelece as especificações agora mais uma vez Renata eu queria pedir o papel da Secretaria de Estado de Saúde aqui é fundamental para que os 853 municípios saibam da existência dessa lei que os secretários de saúde saibam da existência dessa lei que os secretários de saúde saibam que nas regionais de saúde macro ou micro não sei como vocês vão fazer tem uma lei aqui estadual que também estabelece o acesso ao laudo o acesso a medicamento o acesso a tratamento porque vou dizer para vocês como disse muito bem a Rejane poucas pessoas hoje teriam o privilégio de ter acesso a um laudo vai fazer um laudo eu fiz as contas particular com todos os especialistas aqui que eu citei em torno de 8.500 a 10.000 reais para você acessar todos os profissionais mas o laudo é direito de vocês a Secretaria de Estado de Saúde tem que fornecer o laudo está aqui e uma vez com o laudo vocês podem pedir tudo isso que já foi colocado aqui passe livre pessoa com deficiência entra naquele percentual das empresas que precisam ter ali os profissionais com deficiência com curso público desconto na hora de comprar o seu carro desconto de IPVA BPC que é o benefício de prestação continuada isenção de imposto de renda isenção de IPVA obrigado Rodrigo por me corrigir aqui reserva de vagas de emprego na iniciativa privada como eu disse meia entrada domingo nós vamos ganhar do Atlético então quem for lá que tiver carteira de pessoa com deficiência vai ter direito a meia entrada todo respeito aí tem gente aí que fez cara feia para mim não tem problema tem gente que já gostou desconto na compra de passagens aéreas desconto na conta de luz assentos especiais aposentadoria por invalidez em determinados casos eu conheço pessoas com fibromialgia que hoje poderiam se aposentar tranquilamente mas tranquilamente porque eu passei a conhecer muita gente que tentou e não conseguiu como o senhor também fazia aquele relato ali FGTS para comprar órteses e próteses se for o caso e assim depois a gente vai esmiuçar tudo porque eu senti essa necessidade vamos lá continua aqui o processo legislativo apresentei e pedi ao presidente que coloque de forma célere para a gente votar e para ajudar vocês na Secretaria do Estado de Saúde apresentei um outro projeto de lei qual é o projeto de lei procurando aqui achei já já projeto de lei anotem aí 2.201 deputado professor Clayton cria o cadastro estadual de pessoas com fibromialgia esse cadastro estadual vai dar à Secretaria do Estado de Saúde aquilo que precisava fazer com todas as pessoas com deficiência no Estado um censo se eu perguntar para você Renato você não vai saber e não é obrigação sua mas é algo que a gente precisava fazer nesse Estado em cada município quantos autistas tem no Estado hoje quantos cadeirantes agora a gente vai saber com essa lei quantas pessoas com fibromialgia nós vamos ter nós vamos fazer esse cadastro aqui essa é uma lei que já vou pedir celeridade que é um suporte para a Secretaria de Saúde aí para que professor aqui a lei diz para garantir a efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana para conscientizar a sociedade sobre respeito às diferenças e aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana da humanidade para subsidiar a criação de políticas públicas efetivas para atendimento a pessoas com diagnóstico de fibromialgia para garantia de segurança e do bem-estar social das pessoas com diagnóstico de fibromialgia esses dados do cadastro das pessoas com fibromialgia serão obtidos pela integração dos sistemas de informação e da base de dados do governo estadual bem como informações coletadas inclusive nos censos nacionais estaduais pessoas com fibromialgia uma vez cadastradas terão direitos de acesso na manutenção do poder executivo estadual e constituído por base de dados instrumentos procedimentos e sistemas eletrônicos ficando estabelecida a obrigatoriedade de notificação de diagnóstico de fibromialgia Secretaria de Estado de Saúde e a deputada Nayar que é de Vespasiana aqui cidade da doutora Renata apresentou para já de lei para ter a carteirinha mas o que eu disse até para assessoria da deputada vamos fazer o cadastro uma vez aprovado o cadastro a gente passa até a carteirinha e a carteirinha vai possibilitar que você tenha essa identificação além do cordão a identificação através da carteirinha e aí pessoal para quem está nos assistindo muitas vezes como disse muito bem o Rodrigo foi muito feliz na sua fala às vezes as leis elas são inócuas porque nós fazemos a proposição quem tem o poder da caneta é o executivo é o governador do estado é no caso aqui o secretário de saúde e aqui então Renata eu estou aqui sendo nesse momento a voz de milhares de pessoas nesse estado que convivem com algo que é terrível que nenhum ser humano merece passar a dor ô gente eu depois de 44 anos agora estou com 46 mas aos 44 anos eu fui sentir pela primeira vez na minha vida uma dor de dente já senti muita dor mas uma dor de dente e me lembro que foi um dos piores dias da minha vida e o dente dói na hora errada eu num domingo mas aqui eu falo que depois disso o principal órgão nem chamar de órgão mas não tem um negócio que determina mais a locomoção da gente do que o tal do dente porque deu taquicardia a perna travou o braço formigou o povo falava comigo eu não escutava nada o olho lacrimejando a cabeça fritando e foi um dia então em nome dessas pessoas Erata que sentem tanta dor e é uma dor contínua em todos os lugares do corpo como foi relatado aqui tanto no vídeo quanto nos depoimentos e outros depoimentos que nós vamos ouvir aqui eu peço encarecidamente nos ajude a colocar essa lei em prática peça ao doutor Fábio que é alguém que tem a sua origem numa universidade pública que tem a sua origem como médico na Fundação Hospitalar de Minas Gerais eu sei que a origem dele é o SUS nós precisamos implementar isso aqui no melhor sistema público de saúde do planeta que é o SUS que se não fosse ele teria sido muito pior o que aconteceu nesse país na pandemia mas o SUS tem hoje através de vocês e através da secretaria a possibilidade da inclusão de uma política afirmativa porque o Estado que tanto exclui o Estado que às vezes é mais punitivo ele tem através dessas leis a oportunidade de abraçar essas pessoas de dizer para essas pessoas olha nós sabemos que vocês existem nós sabemos que a doença de vocês existe e nós não fecharemos os olhos para essa doença para a dor de vocês implementando aqui as leis que já foram sancionadas pelo governador do Estado que já passaram aqui pelo crivo da casa do povo que é a Assembleia de Minas e já está sendo copiada inclusive outros estados deputados tem entrado em contato comigo para fazer contra o C contra o V da nossa lei e que a gente vai trabalhar para que se torne lei federal então por favor Renata você que ocupa uma das cadeiras mais importantes dentro da Secretaria de Estado de Saúde como eu disse repito estou sendo a voz dessas pessoas nesse momento nos ajude nos ajude ajude na conscientização na formação dos secretários municipais dos secretários aliás dos diretores regionais de saúde para que a gente possa ter de fato essa lei sendo efetiva e ao mesmo tempo o Estado dando colo dando carinho e dando acima de tudo esperança que dias melhores virão no meio de tanta dor é isso que eu peço aqui e por isso nesse momento para que a gente ouça mais vozes eu quero convidar as pessoas que se inscreveram aqui para falar também daqui a pouco a gente volta para o senhor doutor Carlos viu só ouvi duas pessoas e eu quero ouvir o senhor também doutor Nivaldo é quem é a Tânia? Tânia Aleixo Rocha aqui? será que a Tânia que saiu aí? depois a gente volta cadê o Vitor? Vitor Guilherme Laje fibromiálgico criador do grupo Fibro Aliança isso três minutos vou ser bem breve bom dia a todos e todas antes de tudo eu queria pedir licença às mulheres por cederem esse espaço muito obrigado gostaria de pedir licença às mulheres por cederem esse espaço eu hoje não venho enquanto Vitor indivíduo eu venho enquanto Vitor representando uma comunidade que eu criei que chama Fibro Aliança nós temos aqui alguns colegas que fizeram parte desse grupo eu comecei a falar sobre a fibromialgia depois do uso do cordão de geração onde eu gravei uma reportagem falando sobre a utilização e hoje eu estou vindo aqui falar aproveitar que nós estamos na Comissão de Direito das Mulheres eu quero falar assim que falar pelas mulheres eu peço licença e peço permissão às mulheres para falar por elas porque eu comecei a falar sobre a fibromialgia e eu recebo diariamente relatos de mulheres que já desistiram de viver mulheres que sofrem porque não conseguem cuidar de seus filhos existe um estudo que foi que saiu agora dia 20 de março nos Estados Unidos eu não vou conseguir lembrar mas depois se vocês quiserem a fonte pode me chamar que eu passo esse estudo de que a população de pessoas com pessoas crônicas dentro de cinco grupos incluindo pessoas com distúrbios psicológicos elas tem o maior risco de suicídio em relação a outras pessoas principalmente por falta das pessoas desacreditarem nessa dor o que a gente está fazendo aqui hoje é um pedido de socorro as pessoas elas estão pedindo para viver muito mais do que uma lei que garanta benefícios as pessoas querem trabalhar as pessoas elas querem ter uma vida a gente está pedindo dignidade o deputado professor Clayton ele foi uma pessoa que teve a coragem de se sensibilizar com a nossa condição onde que as pessoas não acreditam eu tenho 29 anos as pessoas falam para mim mas você é bonito demais você é muito jovem para ter isso mas quando eu estou incapacitado ninguém vê quando a gente está incapacitado ninguém vê e hoje eu estou eu estou vindo aqui não só por mim mas eu estou vindo para salvar vidas eu estou vindo aqui para dizer que o que está sendo feito aqui hoje não é só o debate de uma questão pública de uma política pública nós estamos salvando vidas aqui hoje as pessoas elas estão pedindo socorro porque ninguém quer conviver com dor quem tem dor tem pressa a dor é só um dos principais sintomas da fibromialgia e a gente pede socorro a gente vai nos especialistas a gente volta pior do que a gente foi porque as pessoas estão tendo dificuldade de ter acesso ao tratamento as pessoas demoram um, dois, três anos para lidar com reumatologista e às vezes chega num médico que é negacionista que não acredita no que aquela pessoa está sentindo ontem eu recebi um áudio de uma mulher eu não recebi a autorização dela para passar o áudio aqui mas eu recebi um áudio de uma mulher em que ela pelo amor de Deus quem tiver voz quem tiver coragem quem tiver força vai até os políticos peçam pela gente porque eu já desisti eu já fiz tudo que estava dentro do meu alcance eu já pedi socorro então assim é isso a gente está pedindo socorro eu antes de chegar aqui eu tive uma crise de ansiedade uma outra colega passou mal antes de chegar aqui então assim o único que a gente está pedindo a gente não está pedindo nada da sociedade além de dignidade e direito de conviver com igualdade o direito de poder sair num lugar passar mal e saber que aquelas pessoas vão olhar para a gente e vai falar assim olha Vitor realmente senta aqui toma uma água eu vou te acolher em Minas em Belo Horizonte nós somos uma capital nós não temos políticas voltadas para fibromialgia eu falei esse cartão eu mandei personalizar porque se eu passar mal na rua a pessoa ela sabe o que fazer comigo eu sei tem todos os meus lados toda a medicação que eu tomo é tão importante essa identificação para as pessoas saberem o que fazer para as pessoas saberem qual decisão tomar se vão chamar uma ambulância se vão simplesmente prestar um apoio se elas vão se desesperar então assim eu peço mais uma vez permissão e agradeço as mulheres por abrirem esse espaço agradeço principalmente você deputado professor Cleito que tem acompanhado a gente nas redes sociais eu vejo que o senhor é superativo e pelo senhor ter olhado pela gente e não só pela gente como essas pessoas que estão nos assistindo de outros estados elas nos procuram pedindo socorro falando Vitor o que eu faço os médicos não acreditam em mim eu não sei mais o que eu faço eu quero trabalhar eu não imaginei que eu uma senhora me falou eu com 44 anos eu estaria incapacitada eu não conseguiria fazer as coisas eu quero fazer mas eu não consigo mas as pessoas não acreditam em mim e através desse ponto que a gente precisa enxergar nem toda deficiência ela vai ter algum tipo de deformidade e a saúde mental ela é extremamente importante o tratamento psicológico o tratamento da atividade física para a fibromialgia ele é muito importante mas a gente precisa dar condição para que essas pessoas inclusive eu também a gente consiga fazer um tratamento adequado e que a gente consiga ter dignidade e qualidade de vida muito obrigado acho que agradecemos você é de Belo Horizonte Vitor? sou de Belo Horizonte acho que agradecemos parabéns por encabeçar essa luta por estar à frente por representar aqui várias vozes depois eu quero se você me permitir ver até aí o seu crachá como é que você chamou? esse é um crachá personalizado onde eu coloquei as principais informações caso eu passe mal não só com o sítio da doença mas com a medicação e orientações gerais porque por exemplo quando nós temos uma crise de fibromialgia geralmente as pessoas ficam muito agitadas na nossa frente nós temos geralmente sensibilidade a movimento a dor a luz então as pessoas precisam entender como lidar também diante de uma crise a questão cognitiva inclusive eu falo se você está tendo acesso provavelmente eu estou em crise e eu não consigo me comunicar e por favor não insista na comunicação uma pessoa com crise de fibromialgia muitas vezes ela não consegue formular uma frase direita ela não consegue dizer o que está acontecendo com ela obrigado eu inclusive eu saí aqui rapidamente e mandei uma mensagem para o líder do governo federal na Câmara dos Deputados para que a gente faça uma audiência também em Brasília exatamente por conta das imensas mensagens de todo o Brasil gente eu estou aqui na casa há cinco anos mas eu nunca vi aqui uma audiência onde pessoas de outros estados estivessem tão interessados no tema e gostaria inclusive de pedir para vocês que tem contatos em todo o Brasil para me passar depois quais os estados que não aprovaram essa lei para que eu possa entrar em contato com deputados desses outros estados e pedir que possam também dar celeridade nesses estados e aprovar por conta de uma questão que cada dia tem me assustado mais eu tinha lido um dado defasado Renata Regiane doutora Renata Slane quando vocês falaram que em 4% da população brasileira com fibromialgia eu tinha lido um dado de 2% então 4% então até para que a ciência ela possa começar a correr atrás do diagnóstico precoce e também doutor da esperança que um dia a gente chegue ao tratamento mais uma pessoa depois eu volto para o doutor obrigado viu Vitor depois quem sabe a gente não consegue também transformar viu Jajá cadê a Jajá dá uma olhada no crachá conseguir transformar esse crachá aqui em legislação é um crachá interessantíssimo criar um projeto de lei para que a gente tenha o crachá aqui que é extremamente interessante obrigado por compartilhar conosco a deputada Ana Paula pessoal olha a gente estava falando do autismo a deputada Ana Paula se retirou porque ela está aqui do lado numa audiência sobre autismo nem sabia o que estava acontecendo a Márcia Cristina cadê a Márcia ô Márcia querida que hoje se encontra desempregada mas é vendedora cuidadora confeiteira motorista então o microfone é seu eu não sei já perdi a noção do tempo se é boa tarde ou se é bom dia bom dia ainda bom dia gente e em primeiro lugar eu agradeço que eu estou chorando desde a hora que eu cheguei porque para mim a maior conquista que eu alcancei eu tenho 51 anos meu também meu diagnóstico é de fibromialgia infantil por trauma que eu perdi meus pais minha família quase toda tem de sete mulheres mas eu que sou tenho os maiores sintomas eu que sou a mais grave então assim eu estou chorando desde a hora que eu cheguei de ouvir cada um um que está começando onde eu já passei outro que já passou por outras outras situações que assim eu eu vivi na íntegra daquele mesmo jeito e eu estou muito feliz eu agradeço muito eu não conhecia esse projeto foi o né o Vitor que me convidou e eu agradeço demais porque onde vocês estavam nesse tempo todo professor vamos trazer varginha para cá para eu ficar aqui mais tempo para nos ajudar porque foi a voz que a gente precisava de ouvir eu tenho 51 anos eu tive o diagnóstico mais ou menos por alto com 14 anos de fibromialgia e confirmado com no ano de 2000 fui em tudo quanto é médico fiz tudo quanto é exame de de imagem de tudo para tirar é por descarte né era a fibromialgia era por descarte ainda é e ninguém achava nada quando foi no ano 2000 doutor Carlos Alberto Itabaiana que é um reumatologista ele falou é fibromialgia e você não precisa de correr daqui para ali mais vai fazer o tratamento comecei psiquiátrico psicológico e medicamentoso tá eu já tomei tudo que vocês imaginarem eu estou em crise então quando o doutor falou da ATM gente alguém aqui já teve é a pior das crises ou não é eu falo para vocês essa semana foi uma semana dura demais que eu sentei no banheiro da minha casa e pedi adeus para tirar minha vida porque a dor facial dá vontade de você arrancar a sua cabeça do pescoço e eu até escrevi aqui gente para eu não esquecer nós somos tão humilhados nas perícias as perícias são tão humilhantes que todo mundo sabe que nós temos direito ao acesso ao relatório do perito do perito pós-perícia nós temos acesso a esse relatório nós podemos tê-lo e eu tenho muito insulto com meu respeito que o meu cabelo estava penteado que eu estava de batom teve um dia eu fui arrumadinha na perícia federal e falei com o com o perito falei o que você vê eu trabalhava na fast shop eu tinha obrigação de trabalhar de terno e maquiada e de salto o que você vê eu vejo uma mulher bonita e tal maquiada não estou não pode ir numa perícia maquiada aí ele falou não eu quero saber o que está dentro de você falei pois é porque o meu cliente me vê assim eu tenho que vender para ele assim eu tenho que sorrir para ele até aqui eu tenho uma cota de 300 mil para vender no mês e ele não quer saber se eu tenho fibromialgia se dentro de mim está dilacerado tive que operar meus tornozelos porque de tanta fraqueza por fim eu torci o pé com facilidade já está rompido de novo tenho artrose até nos dedinhos do pé todos os meus dedinhos tem artrose então tenho osteoporose minha coluna não tem jeito dia 26 de julho assim de tanto desespero eu estava trabalhando de cuidadora tudo que estava aparecendo assim porque no comércio nunca mais eu quero trabalhar porque eu não tenho raciocínio para lidar com pessoas mais foge tudo eu fui fazer uma prova eu estava fazendo gestão de RH eu fui fazer uma prova de 16 questões eu estava tão tão confusa que eu tirei um eu sentei chorei cancelei minha matrícula mas eu me sinto tão inútil mas tão inútil e eu queria perguntar para a doutora qual o histórico de crise maior que algum paciente já te relatou de período eu não vou falar nem de outros eu vou falar de mim mesma eu tive um episódio de dor que foi tão violento que eu tenho também DTM essa disfunção temporomandibular tenho artrose tenho outras questões também para tratar então assim eu estava perto do meu esposo em casa e a dor ela nunca começa no nível 10 mas em pouco tempo ela chega lá isso rápido então ela ela foi aumentando muito rapidamente em questão assim talvez de 10 15 minutos eu não conseguia falar a minha voz ecoando no palato no céu da boca era impossível de manifestar então eu fiquei assim acho que foi uma das piores sensações que eu já tive eu já tive muitas ruins mas essa está no topo também eu deitei o meu esposo às vezes ele ficava quatro, cinco horas tentando fazer algum tipo de massagem para relaxar não adiantava então eu senti que eu fiquei presa dentro do meu próprio corpo foi isso eu congelei eu não conseguia falar e só a lágrima escorria foi assim então assim eu acho que muito mais até do que das pessoas que eu atendo eu tenho um monte de relatos principalmente tentativa de alto termínio toda hora alguém do grupo me fala Renata é horrível Renata final de semana eu estou pensando em pular da ponte Renata eu não suporto mais eu tomo mais de 10 15 medicamentos o que eu acho que também precisa ser revisto 10 15 medicamentos para tratar fibromialgia a gente pode de repente ter uma hiperalgesia por excesso de medicação então a sua dor pode piorar de tantos remédios que você está tomando e o seu limiar de dor pode cada vez aumentar mais então acho que a gente tem que ter os estudos para poder dar base para o que a gente está falando aqui tem que ter também esse aspecto emocional eu acho que vai até além de você ter empatia você ter amor respeito pelo próximo eu acho que todo mundo que está aqui ninguém está chorando ou motivado por uma mentira e a gente pensar que tratar e incluir um fibromiágico como PCD é um direito nosso não é um favor eu solicitei o PCD eu tive 16 perícias negadas aí eu pedi para eu ser reinserida no mercado como PCD receber eu fui negado eu fui para a justiça federal o perito esse da aparência ele me deu deferimento o INSS foi lá indeferiu sem possibilidade de recurso então a minha vida de 2020 para cá depois da pandemia eu entrei numa crise que eu não estou conseguindo sair dela por nada então assim a minha vida é chorar a minha vida é sofrer eu tive a oportunidade de casar de novo porque eu já apanhei muito gente porque o meu marido falava que era manha que eu não fazia as minhas obrigações por manha então assim na minha juventude eu com 21 anos eu apanhava igual uma criança que eu não apanhei na minha infância então assim é uma coisa que eu estou vendo aqui todo mundo o rosto de todo mundo assim mas dá um desespero sabe de querer resolver tudo e querer que tudo seja a gente não consegue emprego eu sempre fui vendedora trabalhei no Ricardelet trabalhei na Claro trabalhei na Casa Bahia e boa parte eu tive que pedir conta porque dá um estágio que você não tem mais recursos você não consegue mais ir trabalhar e eles não querem mais atestado eles não querem você lá na equipe deles você não é útil na equipe deles mais então assim hoje eu me sinto inútil a coisa que eu mais fiquei feliz na minha vida que eu conquistei foi minha habilitação e eu não vou poder renovar ela porque eu estou com tanta dificuldade cognitiva de raciocínio e de concentração que eu não tenho eu não vou renová-la porque a última vez que eu peguei o carro do meu trabalho para levar a minha paciente no médico eu esbarrei em outro carro e estava prestando plena atenção e isso aqui para mim eu perdi isso aqui para mim é uma das piores coisas que acontece sabe então esse modo do perito eu já cheguei de perícia gente que o perito era nefrologista eu sempre perguntei qual que é a sua especialidade para eu saber se ele pode reconhecer em mim algum vestígio aí ele falou assim nefrologista por quê? mas eu tive um preparo eu falei mas como você teve um preparo sendo que você você não tem conhecimento as minhas dores e tal aí ele falou mas o perito aqui sou eu eu que recebo por isso eu falei é você recebe por isso mas você não tem conhecimento de tudo que eu estou passando aí a outra era pediatra aí eu sempre pergunto gente eu já tive eu já quase fui posta para fora da sala de perícia porque ele falou não é da sua conta eu sou o perito e isso te basta não não basta porque é a mesma coisa que quando eu vou no meu ortopedista do meu tornozelo estou com dor no ombro eu vou chegar lá doutor meu ortopedista doutor Fabrício estou com dor no ombro eu falo Marcia eu sou especialista de pé eu acho humilhante a gente ser tratada numa perícia por uma pessoa que nunca ouviu aí ele teve coragem de colocar nesses laudos internos que ficam salvos no INSS é que eu estudei a fibromialgia e os sintomas para levar para a perícia e eu tenho os meus relatórios excelentes de excelentes profissionais então gente assim se eu for falar eu vou falar horas mas assim essa semana é uma semana foi uma semana está sendo tão dolorosa que assim qualquer coisa que eu conversei com a minha irmã eu liguei irmã estou sentindo muita dor hoje estou precisando tanto conversar estou precisando tanto de apoio porque a fadiga gente meu Deus a fadiga destrói a minha vida minha casa está imunda eu tive um AVC dia 26 de julho e Deus me deu a graça de eu ter ficado só com uma cicatriz na retina aí eu liguei para minha irmã e falei irmã estou precisando de conversar porque eu estou muito deprimida estou sentindo muita dor meus dedos é é um pouco constrangedor mas nós todas passamos e alguém tem que falar não tem como namorar gente você não tem como ter relação com seu marido porque ele te toca você não aguenta a dor aí é constrangedor você falar para ele assim não eu estou com dor de cabeça eu falo com meu marido meu amor por favor aqui você não toca e só que eu tenho pelo estado crônico que eu tenho há tanto tempo eu vou tomar banho eu passo sabonete eu sinto dor fiz ventosa fiz acupuntura quando eu tinha convênio massagem drenagem linfática bloqueio a melhor coisa do mundo meu médico falou assim massa você está viciada em bloqueio falei não é porque é uma hora de sedação sem dor é maravilhoso demais não é então eu eu agradeço vocês nesse aspecto de ter me ouvido assim é muita coisa assim que a gente ainda tem para falar e eu tenho certeza mas esse aspecto da intimidade conjugal eu tenho visto num grupo também que eu criei eu já tive no grupo que nós criamos pessoas que tiraram a vida então eu agradeço gente obrigada e obrigada mesmo de coração de ter nos ouvido e dado essa oportunidade para a gente obrigada Márcia pelo seu testemunho nossa solidariedade eu estou recebendo aqui Márcia no meu whatsapp vários comentários sobre o seu depoimento aqui então o nome também de todos que estão se manifestando aqui nossa solidariedade e nosso compromisso de fazer com que o futuro possa ser melhor para você mas para tantas e tantos que passam por essa situação claro eu pedi a deputada Ana Paula só para fazer a leitura de um comentário aqui dos muitos que nós recebemos o neto lá de Santos Dumont então um comentário aqui o Vitor de um homem também são muitas mulheres aqui mas me chamou a atenção um comentário do neto doutor Renato olha minha ex-mulher passava com minha filha na época com cinco anos e falava olha a prasta do seu pai só fica deitado não serve para nada e eu provi tudo para a minha família mas devido a fibromialgia preconceito a falta de amor nos separamos e a mesma entrou na justiça falando que devido aos meus problemas físicos eu não tinha condição de ver meus filhos e a juíza acatou o pedido dela é um homem que não consegue nem ver os filhos por conta dessa doença e muita gente aqui deputada Ana Paula me perguntando também como é que as pessoas terão acesso aos seus direitos nós já falamos mas eu sei que numa fala as pessoas não conseguem absorver nós vamos publicar ou até convidar a deputada Ana Paula para colocarmos também nas redes sociais dela da doutora Renata muita gente aqui te agradecendo doutora aqui nas mensagens nós vamos colocar o passo a passo para o acesso ao laudo o passo a passo para você procurar os órgãos que vão te dar as garantias de ter acesso a essa lei então fiquem tranquilos viu Ana a gente compartilha junto nas nossas redes para que a gente ajude vocês que tanto estão perguntando pessoal de Bambuí perguntando aqui muita gente perguntando lá de Mariana gente do Sergipe aqui nos acompanha pedindo para que a lei seja aprovada lá posso só fazer um comentário sobre Sergipe? é porque Sergipe eu estive lá então assim acredito eu não tenho certeza mas que muitas são pessoas que são do grupo ou outros estados que eu também já visitei Sergipe é um deles com a deputada Linda Brasil que também tem a mesma lei de inclusão do fibromiágico como pessoa com deficiência então a gente quer muito que dê certo aqui para poder replicar também em outros estados e nós já recebemos convite para estar também em São Paulo em breve e Rio de Janeiro depois tá? muito bom desculpamos mais uma ou passamos para a outra? gente vou passar a palavra aqui para o para a irmã e falei com ela fala no microfone por gentileza falei irmã preciso conversar eu estou sentindo muita dor todo meu corpo não consigo dormir a irmã falou comigo irmã arranja um emprego vai passar acabou acabou comigo gente isso foi antes de ontem acabou comigo e aposto que vocês todos já ouviram isso aí arrumou emprego Deus eu já fico na casa que bom Marcia gente eu vou passar a palavra agora aqui para o doutor Carlos para que ele possa fazer o seu comentário final ele está precisando se ausentar e aí também nós vamos fazer um combinado aqui rapidinho porque pelo avançado do horário também outras pessoas estão precisando é seguir né para outros compromissos nós queremos ouvir todo mundo tem bastante gente inscrita aqui mas nós vamos pedir para ser bem célebre nos comentários para a gente poder conseguir ouvir todo mundo doutor Carlos é o quem libera ele mesmo não é pode aí liberou liberou é boa tarde acho que foi uma discussão bem rica e do que a gente acompanha diariamente aqui na clínica queria convidar eu professor conhecer o nosso serviço em Alfenas né e para fazer justiça o serviço em Alfenas ele só nasceu quando ele teve hoje ele é mais independente do poder público mas no momento inicial eu vou prestar aqui o agradecimento ao deputado Luizinho aí da Assembleia Legislativa de Minas Gerais quando ele foi prefeito de Alfenas ele deu apoio fundamental e permitiu que esse serviço existisse hoje eu dou eu dou aula no Brasil inteiro fora do Brasil já tem mais de 10 livros escritos acabei de publicar agora o manual de dor do hospital Albert Einstein foi eu que escrevi e eu vejo o sofrimento dos pacientes ele é não só de fibromialgia os pacientes com dor crônica no Brasil eles são negligenciados eles não têm acesso a diagnóstico não têm acesso a tratamento não têm acesso a planos de saúde tanto em políticas públicas quanto privadas os convênios eles não dão estão negando procedimentos para esses pacientes estão negando acesso a tratamento e como você fala não é só de fibromialgia 70% da população ela vai ter algum quadro de dor na vida em algum momento 8% da população do mundo hoje tem a vida impactada por dor crônica e isso não é ensinado então a base para a gente conseguir que os pacientes tenham tratamento acesso e diagnóstico corretamente é a educação educação o deputado Luizinho que é meu amigo pessoal ele vai apresentar um projeto para garantir o acesso e o tratamento para dor crônica dos pacientes do estado de Minas Gerais evidentemente quando você fala de dor crônica os pacientes com fibromialgia estão incluídos nesse ambiente e que pelo menos dentro da UENG seja obrigatório o ensino de dor tanto para os cursos de medicina fisioterapia enfermagem psicologia odontologia e todos os cursos relacionados da saúde é o único caminho que a gente tem para dar dignidade e tratamento correto aos pacientes o diagnóstico ele é extremamente difícil ele não é um diagnóstico fácil e ele tem duas facetas às vezes o paciente ele recebe o diagnóstico de fibromialgia e fica anos com o diagnóstico sem ter o tratamento adequado atrasando o tratamento de às vezes outra patologia que ele tem e não recebe por exemplo hoje mesmo antes de começar eu atendo a paciente com espondilite aquilosante que tratou dez anos como fibromialgia e não recebeu o tratamento adequado quando foi fazer o diagnóstico não tinha condição de fazer o tratamento mais e mesmo os pacientes com o diagnóstico de fibromialgia por exemplo você tem muito paciente que recebe analgésico de forma errada percebe por exemplo prescrição às vezes de opioides de forma errada de medicamento de forma errada então o desafio professor um deputado com o nome de professor o desafio ele é educacional principalmente educacional e eu falo com alto grau de certeza e tristeza que o nosso sistema de saúde hoje não é capaz de acolher esses pacientes porque os profissionais eles não são preparados durante a faculdade para entender o que é dor para entender o que é um paciente com dor crônica para entender a complexidade do que esse paciente sente então é um desafio abissal a gente superar isso mas a nossa luta é justamente para isso para que a dor seja ensinada tanto que a gente conseguiu colocar infelizmente eu não sou professor da Unifemus eu sou professor da Universidade Federal de Alfeia da Unifal a Unifal tem o curso dentro do curso de medicina dentro do curso de fisioterapia dentro do curso de enfermagem tem abordagem para os alunos sobre dor crônica isso deveria ser universal e apenas para terminar eu tenho uma definição de dor que vai além do que a IAS e a OMS recomendam e eu acho que isso veio depois de 10 20 mil pacientes dor é o que se perde como assim dor é o que se perde é o que você perde de qualidade de vida é o que você perde não conseguindo fazer as coisas que você gosta é o que você perde como a paciente acabou de falar você não conseguindo manter o relacionamento familiar é o que você perde não conseguindo manter seu emprego é o que você perde em várias situações da sua vida é o que você perde de tempo de vida que é o bem mais precioso que a gente tem a partir do momento que você não consegue viver essa vida de maneira plena porque a dor te impede isso é claro que os desafios são enormes mas se a gente não começar a enfrentar eles agora eles vão continuar enormes enquanto a gente existir então situações como a da Assembleia Legislativa de Minas Gerais hoje é mais um passo que a gente dá para em algum momento a gente conseguir acolher e tratar todos esses pacientes muito obrigado professor Crito pelo convite muito obrigado Renata pelo convite a sociedade brasileira para estudar ela está aí ela existe a maior sociedade da América Latina para ajudar os pacientes e nós vamos precisar de muito apoio no projeto de lei 336 barra 2024 que está na Câmara dos Deputados que obriga o Governo Federal a criar políticas públicas para o tratamento da dor crônica e obriga o ensino de dor nas universidades federais de todas as universidades não só federais e também obriga a criação do mês da dor e do dia da dor com todas as propagandas que a gente já vê de outras situações que ao longo do tempo irão sim gerar efeitos positivos para todos os pacientes muito obrigado e sucesso a vocês nessa jornada que ela é longa difícil mas cada passo que a gente dá alivia a dor dos pacientes muito obrigada doutor Carlos Marcelo pela sua presença conosco aqui nessa manhã tão importante a gente vou passar a palavra agora para Cleonice Amorim de Paula ela que é da CINJUSP Minas Gerais núcleo de mulheres bom dia bom dia a todos muitas das coisas que eu iria falar já foram colocadas mas eu fiz alguns apontamentos aqui de forma mais objetiva a gente precisa dessa cartilha que nos instrua e que nos espaços em que a gente for buscar esses serviços que seja considerado também a nossa dor que a gente não pode ficar voltando nesses lugares e buscar um serviço não encontrar ou ser subestimado na busca desse serviço que acontece muito é mais uma dor que a gente sente então a gente precisa de chegar nos lugares e resolver as questões então a Secretaria de Saúde a gente pede que quando a gente chegar nas regionais a gente seja realmente ouvido como um paciente de fibromialgia que está indo lá buscar esse direito que ele tem porque como foi dito aqui como não é visível não é um gesso que está no braço a gente não tem credibilidade nem diante dos médicos então os profissionais que vão nos atender eles têm que conhecer o que é a fibromialgia eles têm que saber que aquele paciente que está esperando ali ele saiu de casa morrendo de dor muitos de nós que estamos aqui para levantar hoje e estar às nove horas é uma complicação uma pessoa que eu conheci porque eu já tinha um diagnóstico ela falou assim não vou conseguir levantar nesse horário porque meu corpo não funciona nesse horário o meu também não funciona nesse horário eu estou aqui doendo e muitos de nós estão aqui hoje com muita dor foi colocado que não são só os descontos não são só a possibilidade não é só a possibilidade de estacionar mas isso é algo que a gente precisa muito rápido porque é algo que influencia no nosso convívio social a gente muitas vezes não vai a um lugar porque não tem como estacionar perto eu vou ter que pegar uma condução que eu não vou conseguir ficar em pé e o ônibus está lotado essas questões são sim importantes e quanto antes elas forem resolvidas também é algo que a gente precisa fazer só complementar são muitas anotações em relação às escolas de medicina isso está nos currículos também em todo o serviço de saúde e também no serviço social e também nas escolas de odontologia porque muitas vezes esse diagnóstico ele é subestimado ou quando você chega no assistente social ele também não está vendo a sua dor você vai infelizmente é uma verdade que a colega a colega fibromial hoje que eu colocou você não pode passar um batom já aconteceu comigo no meu trabalho eu fui chamada para uma reunião eu estava de licença uma reunião com a presidência o colega precisava que eu falasse alguma coisa troquei de roupa como eu vou trabalhar e passei por uma médica do meu trabalho cumprimentei ela cumprimentou e depois fiquei sabendo que ela fez um comentário com outro médico nem parece que Cleonice está de licença porque eu estava bem vestida eu estava penteada você tem que estar aos farrapos e se você estiver aos farrapos alguém fala coitada de fulano a sociedade tem essa questão e um outro aspecto também que foi colocado que as relações sociais são muito complicadas o que eu tive de abandono de amigos que se diziam amigos nas minhas piores crises de fibromialgia eu tenho 26 anos de diagnóstico eu tive duas visitas e aí está dito tudo do que a gente sofre obrigada obrigada Nisse Paula só uma coisa mais pessoal mas a única pessoa que me deu apoio incondicional foi minha mãe dona Raimunda viu gente uma mulher de muitas lutas obrigada Nisse vamos ouvir agora Elza Maria de Paula está aqui e ela parece mesmo Elza Soares boa tarde a todos eu sou de Machado eu conheci o professor Cleiton em Machado nas eleições antigas e na época eu apresentei isso também para o doutor professor Cleiton eu sou voluntária eu estou como voluntária da Anfibro aonde começou o pessoal lá do sul a fazer aí depois eu encontrei a Renata que eu achei bem mais fácil trabalhar com pessoas do nosso estado do que lá do sul eu tinha algumas divergências que eu não estava concordando aí graças a Deus apareceu a Renata que ela falou que estava formando um grupo em Minas aí eu falei bom agora está bom agora vai ser melhor para a gente poder tratar desse assunto e eu queria só fazer algumas pontuações porque tudo foi já foi falado aqui que eu queria explanar mas já foram pelas minhas colegas aqui é o seguinte no meu município foi criado a lei do dia da fibromialgia fez a lei inclusive quero agradecer o prefeito que na época era vereador ele apresentou o projeto do dia da fibromialgia depois como prefeito ele apresentou a lei para estacionamento preferencial isso tudo que vocês já sabem mas eu acho assim que nós que estamos lá mais longe aqui de Belo Horizonte precisaríamos de mais apoio no sentido seguinte tem o dia do autista tem o dia não sei do que e a secretaria de saúde nos municípios movimentam eles fazem esse trabalho movimentam a cidade toda enquanto as pessoas no meu município que tem fibromialgia nós não temos esse movimento eu tento fazer mas eu acho sim que a gente precisaria de um apoio da secretaria de saúde as coisas teriam que vir de lá não da gente que está com o problema nós seríamos uns colaboradores mas a secretaria de saúde eu acho que ela tinha que se empenhar mais nesse sentido principalmente no meu município eu acho que teria que ter mais apoio eu poderia sim ajudar mas é o contrário eu que corro atrás eu que tenho que correr atrás desse apoio da secretaria porque você sabe tem gasto você fazer um movimento querendo ou não querendo tem um gasto eu ajudo na medida do possível porque eu sou uma salariada e agora no momento estou com uma aposentada então vocês sabem como que é o salário de uma aposentada hoje para vir aqui mesmo eu vim do meu bolso porque eu queria estar aqui porque eu acho que nós enquanto dores como as pessoas falam que nós somos cheios de dores nós que temos que correr atrás eu falo assim no meu município quem não sente a dor não vai lutar para você então eu quero aqui primeiramente também parabenizar a Renata que é uma companheira santo tudo que eu preciso eu ligo para ela eu falo para ela tudo o professor Cleito que nunca negou nos ajudar ele quando ele esteve em Machado ele falou assim Elzinha é como ele me chama eu vou abraçar essa causa e realmente ele abraçou a causa então eu fico muito feliz eu falo até em Machado eu sou uma pessoa muito emotiva a colega ali estava falando dos problemas que ela vem passando em consequência da doença eu já estava começando a chorar porque é difícil só quem tem a doença sabe como que é difícil e eu quero agradecer também a participação de todo mundo porque realmente eu pensei comigo falei ai meu Deus será que o povo vai porque é sempre assim a gente faz as coisas mas fica pensando será que vão porque as pessoas são assim elas reclamam reclamam mas elas não tem coragem de ir e a gente precisa do apoio se nós não lutar pelas nossas dores ninguém vai lutar por nós então mais uma vez eu quero parabenizar todos vocês que estão compondo a mesa jornalista ali que eu não conhecia a secretária é secretária? não Renata ela eu quero enfatizar que você nos ajude bastante lá nós precisamos estamos precisando muito e é só isso gente e eu quero falar assim se eu tiver que sair mais cedo para ir embora é porque minha carona está me ligando falando que que já estão indo embora que me espera mais algum momento mas e aí eu quero agradecer a todos vocês muito obrigada Elzinha eu vou chamar como foi apresentada aqui você traz uma ponderação importante sobre a ausência do poder público nessa dinâmica da mobilização e dizer para vocês que a vida é algo muito maravilhoso apesar de todas as nossas dificuldades todas as nossas dores cada uma nas suas especificidades mas nós temos aqui na Assembleia um deputado que não sente a dor física de vocês mas que foi sensibilizado por tudo que vocês conseguiram passar para ele então uma salva de palmas aqui para o Cleiton porque é preciso ter sensibilidade para conseguir aí mesmo não sentindo fisicamente mas sentindo espiritualmente na responsabilidade que tem de melhorar a vida das pessoas só mais uma palavrinha assim só quem tem a dor que pode nos ajudar mas tem as exceções e essa exceção foi o professor Cleiton então eu agradeço de coração obrigada vamos ouvir agora o Roberto dos Santos Nogueira fotógrafo bom dia a todos é um prazer estar aqui com todos vocês eu vou falar nas coisas que o sistema não deixa esquece de fazer para a gente eu passei por duas perícias agora ali na Sagrada Família porque eu pedi para mim estacionar na faixa de deficiência foi indeferido negado eu pedi passe livre em ônibus porque quem tem fibromialgia pela lei ele tem direito pela lei quem tem um tratamento contínuo ele tem que ter passe livre para pagar esse custo foi indeferido também o meu passe livre a BH Trans não reconheceu só que é o seguinte os nossos peritos com todo respeito aos profissionais eles não são preparados para atender quem tem fibromialgia eles são preparados para quem tem perna quebrada reumatologia e isso sim porque aquele exercício que ele faz com a gente eu fiz essas duas vezes todas as duas vezes eu fiquei 24 horas de cama porque me dá fadiga crônica eu tenho fadiga crônica então e eles não compreendem mas eu estou aqui eles pedem só para a gente fazer isso ou faz isso daí não resolve para a fibromialgia a fibromialgia tem que ser médico da dor porque o o neurologista eu fui no neurologista o neurologista falou aqui eu não trato de fibromialgia já fui em ortopedia e a ortopedia falou eu não posso fazer nada por você porque nós não tratamos de fibromialgia eu fui aqui no no a Sara na Avenida Amazonas esse salário também que não trata de fibromialgia mas que eu tinha fibromialgia já sou aposentado e o Cade Único não me aceitou o pedi o passe de idoso a carteirinha do idoso também foi indeferida então quer dizer nós estamos a mercê dos políticos do sistema eu falo sistema que o sistema que não deixa funcionar e nós ficamos a mercê de todos eles então eu peço a vocês de vez em quando eu mando mensagem para alguns igual o creitinho Michel Bolsonaro eu mando nos ajuda pelo amor de Deus com a fibromialgia e nós estamos desamparados muito obrigado obrigado Roberto nós como eu disse vamos buscar esclarecer o máximo os direitos que vocês possuem também enquanto você falava me vim aqui e aí depois eu vou conversar com a consultoria até para que a gente possa enviar as notas taquigráficas dessa audiência tanto para o Ministério Público de Minas Gerais quanto para a Defensoria Pública de Minas para que eles tenham conhecimento do que foi debatido aqui e de um relato importante como o seu para que as instâncias do judiciário que tem que defender pessoas como você possam ter conhecimento daquilo que está sendo falado na Assembleia e de situações e casos individuais como os que foram negados mas muita gente também eu vi aqui que se manifestavam enquanto você falava enquanto outras pessoas falavam que também tiveram acesso negado a determinados direitos que estão inclusos nessa lei que aqui foi aprovada o pessoal já pode até preparar aqui essa questão das notas taquigráficas eu e a deputada Ana Paula podemos assinar queria só dizer doutor Carlos se eu continuo aí eu vi que se eu continuo aí queria dizer que com muito orgulho eu sou mestre pela Universidade Federal de Alfenas viu doutor é o segundo mestrado meu segundo mestrado foi na Universidade Federal de Alfenas e como é alentador saber que a Universidade Federal de Alfenas tem um médico da sensibilidade do compromisso que o senhor tem com essa causa da dor onde está a Sirlene Sirlene opa vem cá Sirlene para você também participar pessoal eu vou só pedir como disse a deputada Ana Paula que a gente seja mais breve eu estou dando três minutos até porque eu estou vendo muita gente aqui fazendo cara de dor pelo tempo que a gente se encontra e aí a Sirlene agora três minutos Sirlene Pereira de Medeiros que é diarista a senhora é de Belo Horizonte sou de Belo Horizonte Belo Horizonte eu quero cumprimentar a todos com a boa tarde e não vou tomar muito tempo porque todos já falaram o que eu queria falar e eu só quero frisar uma coisa como o nosso deputado ali falou eu fui atrás de vereador fugiu da mente de vereador porque no nosso posto de saúde tem um grupo de terapia de dor crônica que faz parte o médico e o psicólogo e eu não tive o apoio porque assim os vereadores os deputados procuram a gente quando na época de eleição mas quando a gente realmente precisa a gente não tem um apoio e eu fui eu falei eu lembrei na época eu falei sim não eu votei nifulano eu vou ir atrás dele porque talvez ele pode fazer uma visita para nós aqui né no posto de saúde participar do nosso grupo de dor crônica e a gente não teve o apoio então assim eu lembrei dele falando do governador e eu queria frisar aqui que geralmente nós apoiamos pessoas que depois não nós não temos o apoio deles e a gente fica muito feliz lá porque nós viemos em cinco e de você né o nosso deputado agora na frente desse desse grupo né porque eu chamo aqui de um grupo porque nós estamos no mesmo barco e nós agradecemos o apoio e a gente conheceu agora né a médica também que vai estar nos ajudando e todos vocês a gente fica um pouco nervosa foge mas eu agradeço a todos aqui o apoio que vocês estão nos dando nós que agradecemos obrigado obrigado pela sua presença aqui pode contar permanentemente conosco pessoal só para dizer que o gabinete 217 aqui está à disposição de vocês ao dia vocês quiserem vir conversar estamos à disposição denunciar o que não estiver sendo efetivamente aplicada a Renata aqui nós estamos constantemente em contato com a Janice aqui que é da nossa assessoria o dia que quiserem fazer uma visita no gabinete vai ser uma honra e o Márcio vocês vão tomar o melhor café da Assembleia Legislativa que é o café que vem lá do sul de Minas é a Márcia perguntou ele fez a pergunta Elzinha onde estava o deputado professor Cleiton o professor Cleiton até 2018 estava em sala de aula com muita alegria com muita alegria em sala de aula mas eu sou um deputado da Roça lá do sul de Minas então o pessoal de Belo Horizonte não conhecia a gente Kátia Silene cadê a Kátia Silene que é psicanalista terapeuta sim só eu opa agora que eu te vi aí Kátia vamos lá eu sou terapeuta psicanalista me tornei a essa profissão devido ao meu estado de saúde cheguei a um ponto de pesar 84 quilos sofri muito fui abandonada senti a desprezada por ter gota fibromialgia artrite hematóide hipotiroidismo não consegui em momento algum ter o benefício para me ajudar e devido a fazer parte da igreja eu ministrando em muitas igrejas as pessoas me ajudaram com o tratamento por isso eu voltei o meu corpo normal e hoje ainda sofro muito por não continuar o tratamento e ontem uma amiga me passou o contato da colega minha e eu estou neste grupo hoje para somar e eu preciso de ajuda porque eu faço uso do canabidiol e devido a ser muito caro entrei com um processo para o SUS liberar até hoje não consegui e devido a não conseguir pagar o advogado para continuar com o processo eu tenho que fazer o uso do canabidiol para mim estar aqui de pé hoje e estou com crise tem há 20 dias tive uma pneumonia gravíssima e devido ao uso do canabidiol ela não se agravou mais mas com um tratamento caríssimo tudo isso com a ajuda da igreja a qual eu faço parte e trabalho numa associação a qual tem me ajudado e quando foi ontem tive que ir no posto de saúde da cidade a qual eu moro que é Betim fiquei de 6 horas até 1 hora porque o sistema estava fora do ar para ser atendida para passar só um medicamento para mim que eu precisava da receita e não tive êxito e ficou de eu voltar hoje ainda à tarde para ver se o médico me atende para me dar esse medicamento então nós estamos vivendo um tempo difícil nesse governo nessa situação a qual nós estamos passando devido ser ter dado como pessoas que não tem dor nenhuma que não sente nada eu estou aqui vocês podem ver não uso esmalte na minha unha devido o problema de saúde agravar e comer todas as minhas unhas mas ninguém vê a gota é algo é um trem horrível mas a fibromialgia é o que me traz mais consequências porque eu não aguento cuidar de nada dentro da minha casa só que hoje quando você vai no SUS infelizmente eu acho você é taxada como não tem nada não sente nada e devido eu ter passado por muitos constrangimentos pela obesidade por ter chegado a 84 quilos e eu fazer esse tratamento e chegar a esse ponto de estar no meu corpo dessa forma tudo isso custa dinheiro e hoje eu atendo pessoas por 30 reais 20 reais como terapeuta psicanalista e terminando a pós-graduação e psicanálise para mim ter um tratamento adequado para mim mas eu entendo a dor de cada um que aqui está e é preciso isso ser escancarado no mundo infelizmente na nossa cidade de Betim Minas Gerais inteira isso não é como diagnóstico e me traz um pânico tão doloroso é que você chega você senta e você é nada diante da sociedade e a pior dor é você não ter o amor e eu quero ser bem clara aqui quando eu digo de não ter amor é de você chegar a um diagnóstico do médico falar você está toda podre por dentro e você olhar e falar como vamos fazer um exame o exame isso é um absurdo tem que pagar particular mas eu tive esse acesso pela igreja e eu agradeço a todos que me ajudaram foi quase 18 mil reais para me chegar aqui hoje com vida e outra coisa quando chega um diagnóstico desse diante do NSS você não tem nada é como a nossa colega lhe disse eu hoje vivo de aparência sabe por quê porque eu cheguei no fundo do poço com depressão a ponto de o médico falar você não tem jeito e hoje eu quero dizer aqui que depois da psicanálise depois da terapia depois da pós-graduação eu refiz o meu cérebro uma parte das células do meu cérebro estão mortas ela não tem vida aí você pergunta como que ela consegue viver isso primeiro Deus segundo conhecimento me trouxe aqui para falar dessa forma para você mas eu quero dizer que eu hoje vou fazer parte desse movimento e se ninguém viu falar o meu nome vai ouvir a partir de hoje porque chega do nosso governo em si não tomar parte nessa dor a qual não tem cura e não tem solução e o pior é de ninguém ver você é como se você não existisse aí você olha para a minha aparência eu volto a falar sabe por que eu aprendi a me vestir assim? porque eu saí do fundo do poço e assim como eu saí com 18 quase 18 mil de tratamento se o SUS liberar todos vão viver isso que eu estou vivendo mas é preciso ter coragem para enfrentar a realidade que ninguém quer quer ir perante o nosso digníssimo e falar para ele levanta regar-se as mangas porque tem muito mais a ser feito só ela só ela para concluir e eu quero agradecer a minha amiga que me deu esse privilégio de me convidar para estar aqui e eu falei eu busquei isso no meu subconsciente eu falei assim eu quero falar e eu vou falar nunca foi liberado a um povo entrar aqui mas quando você tem um conhecimento e tem verdade tem a presença de Deus ele te leva onde ninguém é capaz de te levar e eu quero louvar a Deus pela sua vida e por eu estar aqui nessa mesa hoje fazendo parte desse movimento e hoje como está no meu Instagram agora vocês vão ouvir falar o meu nome porque eu quero ver pessoas tendo a capacidade de sentar e falar se eu vou me levantar como eu vou me levantar aqui agora sem dor e eu agradeço a oportunidade eu que eu que louvo a Deus pela sua vida pela sua coragem pela sua resiliência por ser uma inspiração para muita gente aqui nessa audiência de dar esse testemunho de como você disse de alguém que estava no fundo do poço e conseguiu se levantar para estar aqui na casa do povo de Minas nessa audiência tão importante e tão iluminada a ponto do doutor Jean Freire ter chamado o pessoal para outra audiência a quem eu recebo aqui o pessoal que estava lá discutindo mal de parque só apresenta a turma para nós doutor Jean Freire falei eu pensei lá pessoal fiquei sabendo dessa audiência aqui corri aqui antes de abrir a outra audiência quando chego lá o companheiro da presidente do conselho de fisioterapia estava fez a fala na nossa audiência estava indo para a audiência do grande amigo nosso o Cristiano que está lá em cima fazendo a audiência do autismo falei nossa que interessante essa casa hoje por coincidência hoje é dia da pessoa de Parkinson por coincidência essa casa hoje abriu para falar sobre patologias importantíssimas que tem mães e pais e filhos atípicos porque todos esses são atípicos então eu pensei e falei com eles se a nossa audiência terminou primeiro vamos com gestos só de entrar e dar um abraço para dizer que estamos todos juntos nessa luta agradecer ao presidente Tadeu que tem feito sempre abre as portas dessa casa para dialogar sobre esses temas sobre esses temas agradecer esse companheiro aqui professor Cleiton que eu tive a satisfação de conhecer e o dia que eu conheci ele dá sua mão aqui Cleiton o dia da diplomação que eu vi que ele usava esse anel preto que eu também uso eu pensei assim esse é dos meus eu uso o anel de Tucum que significa opção preferencial pelos mais pobres então não precisa ser médico como eu sou não precisa ser enfermeiro como eu também fui atendente de enfermais para cuidar das pessoas a política é um jeito de cuidar das pessoas e quando a gente trata essas pautas mesmo você no caso que não é profissional da saúde você está cuidando das pessoas parabéns um abraço nós agora vamos lá com os companheiros que estão lá tratando a questão do autismo e convido vocês se acabar antes de lá aparece também lá um abraço Cleiton obrigado 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 doutor por esse presente a vocês que estavam falando sobre o Parkinson também nosso abraço a nossa reverência e as bênçãos de Deus na vida de cada um de cada um obrigado doutor Jean quero convidar o Vitor Moreira de Souza que é estudante também para as suas colocações cadê o Vitor o Vitor eu estou muito impressionado no microfone por favor o pessoal que está te assistindo primeira vez estou falando no microfone na minha vida eu estou muito impressionado com a ocasião hoje de encontrar tantas pessoas e é a primeira vez na minha vida onde que eu encontro tão próximo de mim assim a realidade que eu vivo desde os meus 14 anos de idade hoje eu tenho 35 anos de idade mas já foi falado tudo que é que nós fibromiálgicos estamos esperando agora é muito difícil deputado se eu encontrar hoje ainda que no mais profundo do abismo de um fibromiálgico aquele fibromiálgico que ele vai negar a caridade negar a bondade negar a ajuda ao outro ainda que ele esteja no seu momento de crise no seu momento de dor o fibromiálgico ainda ele vai guardar a sua dor dentro do bolso e vai estender a mão para o próximo aquela que foi julgada ali na frente que foi castigada que é perseguida e tudo a moça aqui todas as pessoas aqui a única diferença que nós temos aqui é de idade e sexo só o resto a gente a gente é todo muito unido o Vitor ali na frente conheço o Vitor acho que vai fazer uns seis meses mais ou menos e a fibromialgia trouxe para nós uma proximidade tão grande que ele é o irmão que eu gostaria de ter tido desde os meus 14 anos de idade e eu não tive porque me conforta muito porque nem da minha mãe deputado quando eu vou falar com a minha mãe minha mãe ela me ajuda mas ela não sabe o que eu estou passando ela não sabe o que eu estou passando e eu só acredito quando um fibromialgico fala comigo eu sei o que você está sentindo não que eu duvide do senhor deputado mas o senhor por mais que nos ajude e a sua graça o Deus diante de Deus o senhor vai receber a sua recompensa por estar olhando por nós fibromialgicos ainda não vai ser possível o senhor saber o que é que nós passamos o preconceito que nós passamos o olhar torto que nós passamos o julgamento as pessoas falando que o nosso mal é espiritual enquanto nós estamos muito mais próximos de Deus não estou querendo falar de mim não eu estou falando porque eu busco eu às vezes olho eu no meu momento de crise eu olho para os que dizem que não sentem nada e eu olho e falo assim eu jamais jamais eu na minha vida eu me colocaria ali daquela forma ali e a fibromialgia no mesmo momento que ela me poda que ela me crucifica sabe e tudo todos os dias ela vai me ensinando a ter a ser um ser humano melhor a ser um ser humano solidário e misericordioso com todos aqueles que são considerados como invisíveis né eu quero agradecer muito a oportunidade agradecer quem veio hoje agradecer as pessoas que falaram aquelas que estão tem uma colega nossa que está ali do lado que ela está passando por um momento de crise tem uma outra que já saiu aqui que estava passando por crise também eu já saí umas duas vezes e voltei eu estava lá levando a Elza lá no elevador quando eu ouvi chamando meu nome eu corri para vir aqui porque eu queria muito falar então o senhor a primeira pessoa quem eu escutei falar que estava abrindo a mão abrindo um espaço a escuta para nós que tínhamos fibromialgia aqui no estado de Minas Gerais eu estou há oito anos porque mesmo fibromialgia mesmo que tem dia que eu passo pelo que ela mesmo citou ali da fala não sair e tudo é impressionante mas tudo vai cair na mão do fibromiálgico eu não sei explicar como não não sei se é todo mundo aqui desse jeito também não mas tudo vai cair na mão do fibromiálgico o abacaxi vai cair na mão do fibromiálgico de Sascara e assim eu sou o filho com muito orgulho que cuida do pai que cuidou do pai até o pai falecer que cuida da mãe minha surpresa muito grande saber que a jornalista ali é fibromiálgica nunca que eu ia imaginar enfim minha última perícia eu peço a única coisa que rápido que eu peço que tenha mais um pouco de respeito com a gente porque na minha última perícia a médica teve a pachorra se eu me perdoa a palavra descrever o seguinte paciente se encontrava lúcido bem vestido e com bom estado de higiene pessoal isso não é critério para falar de paciente com fibromialgia isso não é critério para falar de paciente com fibromialgia porque só Deus sabe o sacrifício que é para mim tomar um banho obrigado mais uma vez e agradeço a todo mundo que está aqui Vitor nós que agradecemos obrigado primeira vez que você fala no microfone ô menino você está bem é porque não deixo muito a fibromialgia porque eu tenho duas escolhas pode falar aí pode falar aí então fala aí eu tenho duas escolhas ou a fibromialgia vai me matar ou eu vou ter que conviver com ela então eu prefiro conviver com ela com dor lutando chorando um dia se um dia passo bem três ou quatro passo mal isso é muito natural já dizia não é o rosa mas eu ainda porque doutor o dia que eu perder o meu humor e tudo pode me enterrar porque ali acabou minha vida exatamente mas eu estou é porque você começou falando que é a primeira vez mas parabéns pela eloquência pela clareza pela maneira se eu pense que eu esqueci que o senhor falou que tem café no seu gabinete não esqueci não tá e bom do sul de minas começa falando que tem queijo daqui a pouco aparece outras demandas no meu também tem nisso tem eu sou eu sou o mineiro raiz eu vou lá daquele da daquele da história do gênio da lâmpada daquela velha piada que pediu o queijo o segundo queijo e o terceiro pedido ele ficou com vergonha de pedir o outro queijo eu sou eu sou desse mineiro então você vai encontrar obrigado é eu que agradeço pode ficar aí se você quiser já está estamos com uma última pessoa antes eu só queria não sei se o doutor Nivaldo está me ouvindo está aí doutor Nivaldo queria fazer uma pergunta para o doutor Nivaldo se alguém puder chamar o doutor Nivaldo quando o doutor Nivaldo se prepare pois não tudo bem ô doutor sem problema como é que vai doutor obrigado mais uma vez por o senhor ficar conosco até aqui e eu queria um esclarecimento pois não essa especialidade do senhor porque eu recebi muitas mensagens aqui no meu whatsapp de pessoas que tem DTM fibromialgia e DTM qual é o especialista na área odontológica que as pessoas devem procurar se existe algum tipo de acesso ao SUS também quais hoje o senhor tem conhecimento de municípios em Minas Gerais que oferecem esse serviço até muita gente perguntando muita gente hoje descobriu o que tem DTM pela nossa audiência impressionante aqui a quantidade de mensagens então se eu puder responder vamos lá se eu esquecer alguma pergunta que são três por favor me retome tá a DTM a disfunção temporomandibular e a dor orofacial é uma especialidade da odontologia assim como a endodontia a periodontia a ortodontia então assim como a pediatria na área médica a neurologia então existe uma especialidade que se chama disfunção temporomandibular e dor orofacial que na verdade ela é um coletivo de doenças ela é um coletivo multifatorial isso deixa um pouco complicado os diagnósticos para o não especialista então assim hoje é uma das especialidades que tem menos especialistas na odontologia só para citar um exemplo devemos ter no Brasil uns 1500 especialistas em dor em disfunção temporomandibular enquanto nós temos 40 mil em ortodontia e com relação a questão do acesso à saúde pública eu não sei como que sinceramente como eu não trabalho como eu não navego no sistema no sistema de saúde eu sei que em Ribeirão Preto a gente tem um suporte de odontologia eu não estou mais lá mas era um município que tinha um dentista para 1500 habitantes e era assim a odontologia ela era oferecida de forma gratuita inclusive em especialidades então não sei a abrangência desse serviço em outros locais mas eu acredito que não seja com a pandemia com a pandemia esse assunto da dor orofacial em razão de estresse crônico porque a gente tem muito fator cognitivo comportamental como desencadeante de problemas nessa área e assim como a fibromialgia também é um desencadeante dessa DTM secundária então assim hoje eu já vi até comentários em rodas nada oficial mas de sugestões para incluir a especialidade dor orofacial no caso o termo bruxismo que não é uma doença em si o bruxismo é uma manifestação uma manifestação simpática então hoje eles estão querendo incluir isso inclusive como doença de trabalho e na saúde pública mas sinceramente como eu não navego nessas áreas eu não sei como é que está essa esteira da inclusão ou não não sei se eu fui muito prolixo e esclareci pouco mas estou à disposição aqui para melhorar a resposta não doutor mas é exatamente essa informação que a gente precisava aqui no caso particularmente esse deputado aqui e acho que a própria Renata que representa aqui a Secretaria de Estado de Saúde eu sempre falava para os meus alunos o seguinte doutor muita gente falava assim eu pensei em fazer odontologia professor mas meu pai falou que não vai ganhar que eu não vou ganhar dinheiro porque tem muito dentista etc e eu dizia olha em toda profissão tem aquelas pessoas que sabem apertar parafusos mas qual parafuso apertar são poucos que sabem quando o senhor traz esse relato que a sua área é uma área que tem escassez de profissionais no país aí os meninos que estão fazendo odontologia precisam conhecer essa área porque vai ter muita gente para atender ao mesmo tempo a ausência de um serviço especializado no poder público precisa ser melhor discutido nos espaços as câmaras de vereadores aqui estamos com dois vereadores tem vários vereadores assistindo aqui na própria assembleia a gente precisa discutir como eu citei por exemplo os especialistas aqui em raros no país só para vocês terem ideia Minas Gerais tem um hospital que sabe lidar com doenças raras um hospital então doutor estou muito contemplado com a sua resposta e a sua resposta nos traz uma outra preocupação porque como disse a doutora Renata aqui do meu lado além de fibromialgia ela ainda carrega a DTM que eu particularmente tinha ouvido falar vagamente é e assim a gente interage a gente interage com muitas áreas médicas mas um motivo talvez de se pensar nessa inclusão porque é muito comum eu receber pacientes de otorrinos com otorgia seca e o paciente procurou o otorrino não tem nada no ouvido e tem uma otorgia uma dor de ouvido e ele está relacionado com uma DTM primária no caso e uma otorgia secundária então assim neurologia acontece muita interação psiquiatria agora com a pandemia está uma loucura com casos de ansiedade depressão e estresse crônico então todos esses gatilhos aí acabam desencadeando essas crises de dor orofacial e disfunção tembro mandibular entre outras razões mas assim são gatilhos que trazem esse caráter multifatorial a esse coletivo de patologias doutor obrigado viu de coração nome de todo mundo que está aqui eu agradeço se permitir depois a gente vai fazer alguns contatos até para saber mais e até por conta do interesse em legislar sobre essa questão da sua especialidade em orofacial e eu queria dizer para todo mundo que está aqui que se decepcionou muitas vezes com o atendimento dos médicos olha dois médicos exemplares aqui dois profissionais um profissional da área de odontologia profissional da área médica em todas as profissões em todas as instituições tem aquelas pessoas que nos decepcionam mas existem também aqueles que honram o seu juramento que honram a sua profissão que engrandecem a sua profissão obrigado de coração ao doutor Nivaldo obrigado de coração ao doutor Carlos Marcelo pela presença aqui nessa audiência queria agradecer aqui também olha Juscileide lá de Montes Claros Rodrigo depois vou passar aqui a mensagem dela para você e ela falando das cirurgias que ela já passou na coluna somos todos guerreiros lutamos para viver a Moeira de Rio Casca agradecendo aqui a doutora Renata falando que a gente tem que esboçar como que seria esse laudo para já levar o esboço pronto lá para os médicos como é que eles tem que fazer esse laudo tem que desenhar agora mas não eu entendi o tutorial também aqui a Josi Mariana está aqui agradecendo falando que a fibromialgia é o espinho na carne a Mariana também aliás a Josi Mariana está dizendo que tem profissional no SUS mas a demanda é altíssima lá de Bambuí a Daiane não tem reumatologista confirmando o que eu estava dizendo o Neto que eu li aqui o depoimento dele lá de Santos Dumont o Neto uma vez você efetivado por essa lei vai poder recorrer a esse juiz para mostrar para ele ou a juíza que não permite que você veja os seus filhos que você possa ter esse direito direito constitucional a Patrícia aqui de Belo Horizonte precisamos de ajuda juntos vamos vencer os obstáculos a fibromialgia é silenciosa só quem tem sabe como é a dor que os outros não veem não sentem e por isso nos oram com indiferença aqui a Daiane também de Bambuí novamente comentando Elíbia Souza de Belo Horizonte obrigado ao seu comentário aqui a Sara aliás a Marina falando aqui que tem essa dúvida se dirigindo a Sara entrei em contato com a Câmara Municipal de Belo Horizonte Prefeitura e a Prefeitura de Belo Horizonte não sabe responder quais são os direitos de quem tem fibromialgia a pergunta aqui da Sara de Belo Horizonte existe atualmente carteirinha para fibromiálgicos em BH ou Minas Gerais não a gente tem um projeto já está para BH e ele está para receber uma numeração em breve então em breve vamos ter pode falar no microfone por favor rapidinho a carteirinha por exemplo o que eu fiz eu peguei o relatório médico fui no cartório mandei reduzir o máximo possível o relatório e mandei para ficar e coloquei no cordão de girassol para quem não tem a carteirinha e ele funciona do mesmo jeito o reconhecido firma esse cordão é importantíssimo porque é outro esclarecimento que a gente precisa fazer depois as pessoas saberem que ele existe e que dá visibilidade também a cada um de vocês sobre o atendimento para pessoas com fibromialgia no ano passado foi aprovada uma lei lei federal que passa a vigorar agora esse ano que garante o atendimento integral para pessoas com fibromialgia só lembrando o prazo dela foi 180 dias após sua publicação então esse mês o dia 24 agora se eu não me engano essa lei ela já entra em vigor e aí é interessante a gente ver se a gente já vai ter disponível esse tratamento multidisciplinar porque é um dos questionamentos que o pessoal tem me feito aqui no grupo que é essa questão da dificuldade de acesso ao tratamento porque os médicos falam que o tratamento precisa ser multidisciplinar que não pode ser só medicamentoso mas nem todo mundo tem acesso a realidade de cada pessoa é diferente Vitor o que acontece só para dar uma no microfone o microfone eu já marquei a minha consulta para fazer o teste se ela vai ser cumprida na íntegra e aí você ela não vai ser cumprida assim gente a gente tem que fazer movimentos igual esse aqui sabe e como essa lei é federal então agora é lá que a gente tem que resolver esse assunto não adianta achar que a lei vai acontecer só porque ela foi sancionada e tratando-se da crise facial a UFMG da Pampulha ela tem esse atendimento tá de fisioterapia para obrigado pela informação vamos lá Cláudio Stefani de BH já foi alguns médicos em momentos de crise apenas dois já diagnosticaram fibromialgia obrigado a Leia de Contagem a Carolina de Betim a Luciana de Macaíba Rio Grande do Norte obrigado aí o pessoal do Nordeste muita gente do Nordeste aqui conosco tá famosa lá doutora tem um grupo de lá também a Micheline que é de lá mandar um abraço a Leia de Contagem aqui muitas mensagens obrigado e para encerrar cadê a Tânia nossa última participante a Tânia a Leia de Rocha não tá aí mais? não tá aí mais? alguém da mesa quer fazer alguma consideração final? por favor Rodrigo vereador Rodrigo Cadeirante ajuda ele aí eu senti a necessidade de pedir a palavra novamente como eu tinha dito no início vim aqui para aprender mas queria fazer algumas colocações a dona Cleonice disse prestei muita atenção no depoimento da senhora disse que os amigos se afastaram eu queria deixar uma palavra para a senhora e para outros que talvez se identifiquem também é que esse é o lado bom da doença esse é o lado bom da dificuldade a gente perde os amigos na quantidade mas a gente ganha na qualidade porque os que permanecem são verdadeiros né e agradecer novamente o convite da doutora Renata Cobra agradecer o deputado professor Clayton também quero conhecer um pouco mais do seu trabalho das suas lutas da sua história deputado e voltar a dizer para vocês que não conhecem ainda o trabalho da deputada Ana Paula segue ela lá acompanha os trabalhos dela porque eu digo sem dúvidas é uma das melhores parlamentares que já passaram aqui pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas ela de fato me representa e aí quando vocês forem seguir ela me segue também que eu estou precisando aumentar os seguidores é só por isso mesmo não sou boa não voltar a dizer para representante do governo do Estado Renata talvez eu tenha sido um pouco duro nas palavras com você mas ainda acho que falei pouco porque aqui é a senhora quem representa o governo do Estado então com todo respeito a senhora inclusive passei a te admirar demonstrou aqui muita capacidade técnica mas precisamos colocar tudo isso em prática e as decisões políticas eu sei que não é a senhora que toma mas é a sua obrigação levar o que foi debatido aqui àqueles que podem resolver porque como disse aqui a Elza também no depoimento dela de nada adianta termos o dia e aí seja na esfera municipal na esfera estadual na esfera federal ou até mesmo na esfera mundial o dia da pessoa com fibromialgia se os fibromiálgicos não tem tratamento e respeito então precisamos ao invés de ter o dia da fibromialgia ter o tratamento e o respeito a quem sofre com a fibromialgia e finalizando apenas dizer que o meu mandato como vereador lá numa cidade do norte de Minas Gerais apesar de ser a maior cidade do norte de Minas que já ensaiou a pauta da fibromialgia a partir de agora a partir dessa audiência passa a listar como prioridade do mandato obrigado e boa tarde a todos obrigado pela presença quando você começou a falar da doença eu achei que estava o bom de ter a doença é que tem pessoa que aproxima tem pessoa que se afasta você estava falando da política também porque é a mesma coisa a Anice aqui faz menção a doutora Mabel Araújo da clínica da dor e ela faz aqui referência a doutora Mabel que com extremo carinho conseguiu dar à Anice a dignidade ao tirá-la da cama e conceder também esperança nessa sua trajetória ainda existem os médicos que honram o juramento de hipócritas tem uns que são hipócritas e que estão na profissão errada e que nem que deveriam rasgar o seu diploma mas existem muitos bons profissionais a gente também pediu para fazer o encerramento é bem curtinho todos concordam que nós somos muito mais muito mais pessoas com fibromialgia porque esse número é subnotificado com certeza pela falta de acesso aos médicos especialistas então somos muito mais vamos nos unir ficar cada vez mais fortes e quanto mais a gente fala da doença mais pessoas a gente conhece que tem esse mesmo problema eu outro dia em conversa com o nosso secretário de estado de saúde pedindo a ele ajuda para a nossa causa ele me disse que a própria mãe sofre de fibromialgia até falei com a Renata vamos conversar mais com ele ele já viu de perto tudo que a mãe passa e com certeza vai poder nos dar um suporte maior é isso Obrigado a Renata e depois Renata e depois a Renata Muitas Renatas só considerando o que o vereador disse e eu acho esses momentos aqui muito importantes porque são trocas a gente traz o ponto de vista da secretaria nós estamos lá como você disse o trabalho lá é intenso esse tema pessoas com deficiência e doenças raras são temas importantes intensos não que outros sejam menos importantes mas é muito importante essa aproximação para nós vermos o ponto de vista da sociedade porque a Assembleia em última instância é a sociedade nos trazendo e nós também trazemos como é o funcionamento da saúde então eu vejo muito essa aproximação porque a partir do momento que a sociedade entende também como a secretaria funciona facilita o trabalho facilita essa troca de informações para que flua para que esses temas fluam e mais uma vez agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse tema nós que agradecemos e contamos muito com o seu trabalho lá acho que muito importante a sua presença aqui não tem como não ficar sensibilizado né Renata com a causa obrigado e leve o nosso abraço ao secretário Fábio também doutora Renata só agradecer de novo muito obrigada ao deputado a deputada Ana Paula que também não está mais aqui mas a gente deixa um grande abraço e agradecer muito porque assim sem vocês isso aqui não acontece igual a gente estava falando daquela lei federal que é a 17 a 14705 barra 23 que ela nos garante o tratamento com equipe multidisciplinar multidisciplinar e medicação então a regulamentação agora final de abril nós estamos super perto não se enganem só sancionar uma lei não garante a efetividade da mesma a gente precisa dar continuidade ao que começamos aqui hoje até as ações do estado né deputado então assim fico à disposição também da Renata do secretário o que a gente puder pensar em elaborar juntos eu acho que esse é o melhor jeito de a gente fazer uma política bacana tendo o apoio também dos políticos mas a população engajada sozinhos eu acho que nenhum dos dois conseguem nada obrigada a todos e quem quiser me seguir eu acho que vai ter algumas informações aí também Instagram e grupo a gente está aqui para apoiar vocês e somar o maior número de pessoas para a gente ter visibilidade tá bom muito obrigada Renata obrigado pode falar Marcia doutora eu não sei se é da da sua alçada mas temos uma colega que está entrou em crise está passando muito mal lá fora então aqui tem algum postinho de atendimento tem tem ela está passando muito mal nós temos temos médicos aqui entrou em crise tá é os meninos foram lá tá tem 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 vários seu nome Leila ou Leila fala no microfone então Leila por último aí por causa do horário eu só gostaria de agradecer para mim está sendo uma oportunidade assim não é nem oportunidade porque eu não vejo aqui como pessoas eu falo que como família eu gostaria de estar agradecendo em nome de todos vocês porque é a primeira vez que eu vejo que nós fibromiálgicos estamos tendo voz eu ouvi de um médico falar essa é a doença do século não não é a doença do século é uma doença que veio do passado mas que estava lá calada e nós aqui temos que lutar agradeço muito a todos vocês e nós aqui não podemos falar que nós somos um grupo nós somos uma família se nós não tivermos apoios lá nós temos apoio aqui um fibromiálgico do outro como foi falado que às vezes a própria família acha que apoia nós até como os loucos como os doidos vocês tem que ser internados não nós só queremos ser reconhecidos e estamos tendo voz então meu agradecimento a todos vocês por estarem nos dando essa oportunidade de estar nos escutando obrigada eu que agradeço agradecer pessoal só justificar aqui a deputada Ana Paula ela foi dar uma entrevista para uma rádio era uma entrevista ao vivo pediu que eu continuasse conduzindo aqui para quem está nos assistindo nós temos aqui o vereador Rodrigo e pediu aqui para que vocês anotassem o Instagram dele arroba Rodrigo Cadeirante tudo junto arroba Rodrigo Cadeirante também a doutora Renata o arroba psicanálise ponto cobra arroba psicanálise ponto cobra as informações acerca de tudo que está sendo construído em termos de legislação dessa audiência dos direitos arroba dep que letra feia essa aqui eu não sei o endereço do meu Instagram não não hora que eu sou professor mas tem hora que a gente pega umas letras arroba dep professor Cleiton Cleiton bem brasileiro CL é ITON sigam deputada Ana Paula Siqueira arroba deve ser deputada Ana Paula Siqueira que eu quero agradecer aqui de coração agradecer assessoria consultoria aqui dessa comissão voltar mais vezes aqui gostei de trabalhar com vocês eu presido eu presido a comissão de cultura aqui na assembleia pessoal e aí a gente tem consultorias assessorias diferentes mas pessoal aqui muito sensível pessoal cuida muito bem da gente agradecer a minha assessoria sobretudo na pessoa da Janice doutor Getúlio que está ali nos ajudando a construir essas pautas propositivas deixar também à disposição os médicos que estão aí doutor Carlos doutor Nivaldo da própria secretaria as sugestões das brechas legislativas para que a gente possa ajudá-los auxiliar agradecer aqui o Douglas e todo o pessoal da minha assessoria de comunicação tem feito um trabalho de comunicação brilhante aqui ao lado da doutora Renata a Islane minha querida vereadora saiu lá de Janaúba para participar conosco membro do meu partido o Partido Verde eu sempre falo que a causa principal do nosso partido é a preservação do que o Papa Francisco chama de casa comum mas acima de tudo a casa comum ela é habitada por seres humanos e hoje nessa audiência nós descobrimos aqui seres humanos muito especiais que vieram falar em nome de muita gente vocês podem ter certeza são muitas as mensagens aqui a gente gostaria de ter tempo de ler todas mas vocês vieram aqui representar cada voz cada fala a voz de muitas pessoas que também gostariam de estar aqui nessa audiência não tiveram condições físicas não tiveram condições financeiras mas quantas audiências forem necessárias a gente fazer aqui nessa casa seja na comissão de saúde na comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência nessa comissão onde a gente tem uma deputada que preside que é combativa que é atuante que é uma grande parceira que uma grande amiga que a gente tem e sensível a essas causas nós faremos para que as leis não fiquem somente no papel para que elas sejam cumpridas e para que o Estado o Estado ele possa fazer aquilo que eu disse o Estado ele não existe para dificultar a vida das pessoas existe para amparar para dar segurança e aquilo que eu disse também ninguém está pedindo favor é direito direito de cada um de cada uma chegou aqui arroba Ana Paula Siqueira oficial mas que Deus possa abençoar cada um a cada uma dar força a vocês para seguirem nessa luta e aquela velha máxima juntos nós somos mais fortes juntos nós somos mais fortes e vamos poder seguir cada um dando força um para o outro mesmo quem não tem a dor mas que está aqui para ouvir a dor de cada um de cada uma que a fibromialgia ela não seja um problema que a fibromialgia cada dia ela fique mais conhecida e ao mesmo tempo com esse conhecimento a gente possa também fazer com que a ciência que é tanto desenvolvida chegue aquilo que é a esperança de todos uma doença que hoje não tem cura que a ciência provocada por momentos e ambientes como esse possa também ser provocada para se chegar a tão sonhada cura e amenizar a dor física a dor emocional a dor espiritual de tantos e tantas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que passaram por aqui deputada Ana Paula doutor Jean Freire dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e que o Cruzeiro seja campeão no domingo obrigado